Muito bom dia a todos, em nome de Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a audiência pública às 11 horas e 25 minutos para tratar, não, é audiência, para tratar das questões de equipamentos tecnológicos dentro das unidades escolares prisionais. Quero agradecer, inicialmente, a presença dos deputados Jari Oliveira, deputado Rodrigo Amorim, deputado Tandes Vieira, que compõe a mesa conosco agora, e lamentar, deputado Rodrigo Amorim, já inicialmente, a ausência da secretária Maria Rosa, secretária da CEAP, que deveria estar aqui para prestar os devidos esclarecimentos, mandou o seu representante, quero agradecer a presença do subsecretário Lúcio, que é subsecretário de tratamento penitenciário, não tem pertinência nenhuma com a matéria, mostrando total desrespeito com a casa e mais, com a sociedade. Afinal de contas, nós chegamos até aqui, graças a denúncias que nós tivemos acesso, e toda a sociedade teve, por conta de matérias jornalísticas, onde uma série de itens eletrônicos, como TV 60, 4K, videogame de última geração, jogos de última geração, enfim, entre outros itens que depois nós vamos ler aqui, explodiu na imprensa. Eu acho que isso era motivo suficiente para a secretária comparecer e dar os devidos esclarecimentos. Mas não fez, mandou o seu representante, e nós o tratamos com todo respeito e agradecemos a sua presença, assim também como o representante da Seduc. A secretária também não compareceu e enviou o seu representante. Lembrando que, no caso da secretária da Educação, ela tinha muito pouco a contribuir, afinal de contas, ela chegou agora, e toda essa discussão se refere à questão do ano de 2022, quando começou, então, a tentativa de colocar o projeto Cultura Maker para dentro das unidades prisionais. Me permite um comentário, presidente. Claro. E, pelo menos, teve a decência de comunicar antes, dizendo formalmente que estaria substituindo por alguém designado. Teve a decência. Não estou entrando na seara, até porque não me cabe. Vossa Excelência, o presidente da Comissão de Educação, imagino tratar outros temas até muito mais complexos do que esse, relacionados à educação em si. Mantém ali uma relação estabelecida com a secretaria, mas é, no mínimo, uma questão de respeito, e fica aqui a minha saudação à secretária de Educação, de ter tido, não estou entrando na seara se deveria estar presente fisicamente ou não, se está em outro compromisso mais ou menos importante, porque eu considero que não tenha nada mais importante do que estar no Parlamento, mas teve a decência, a humbridade, a dignidade, o respeito, de, pelo menos, antecipadamente, comunicar à casa, não venho por tal motivo, vou me fazer substituir por servidor ou subsecretário designado, diferente do que me parece ter acontecido em relação à CEAP. E eu quero aproveitar também, para fazer o devido esclarecimento, na última quinta-feira, em nossa reunião ordinária, nós, eu, por iniciativa própria, coloquei como convocação a vinda das duas secretárias, a da CEAP e a da SEDUC. E aí, conversando com alguns colegas que vieram até mim, e me pediram se eu poderia alterar de convocação para convite. Eu disse que não havia o menor problema. E eu expliquei, na reunião, que o motivo de eu ter usado o instrumento convocação é pelo fato da urgência do tema. Eu tenho a interpretação de que a convocação deve se dar pela urgência da matéria. Então, explodiu essas notícias na imprensa, e eu acho que não era uma questão de convite, acho que era uma questão emergencial. Mas, ouvindo e democrático que sou, atendi o pedido dos caros colegas deputados. Lembrando que todos os que estavam presentes na reunião fizeram questão de pedir a palavra para dizer, ser contrários à convocação naquele momento. Preferiam um convite, um primeiro, um segundo, um terceiro, caso as secretárias não viessem, aí sim uma convocação. De minha parte, digo que não farei nova convocação, porque entendo que o tema emergencial foi discutido na última reunião, e eu sugeri a convocação. Mas não foi possível, então, mas hoje não temos aqui as pessoas mais importantes para fazer os esclarecimentos. Presidente, me permite uma nova colocação, sem querer atrapalhar a ordem dos trabalhos, pedindo permissão também ao meu colega, querido irmão deputado Jari e Tandi. É óbvio que o tema tratado é absolutamente pertinente à temática da educação. Tenho a mais absoluta convicção que a V. Exª vai, mesmo em face das ausências, sobretudo da secretária de administração penitenciária, a V. Exª vai conseguir estabelecer aqui um ponto focal de discussão, até para a gente deslindar essa matéria, ter mais elementos para essa matéria. Se, por um lado, é um tema pertinente à educação, eu também, salvo o melhor juízo, considero que seja um tema pertinente à segurança pública. A gente já tem tratado com a Secretaria de Administração Penitenciária no âmbito da Comissão de Segurança Pública, que eu sou o membro titular, presidida pelo nosso colega deputado Gualberto. Inclusive, tivemos uma reunião muito dura com a secretária sobre vários temas, e que haverá desdobramentos. Foram vários requerimentos de informação ainda não respondidos pela CEAP, está, secretária? Ainda não respondidos. E já há previsão, e já foram deliberadas novas reuniões com a secretária para tratar, dentre outras coisas, da lei orgânica, para tratar da questão do concurso público, que ela deu um prazo e não se moveu ainda para cumprir. Ou seja, não tem palavra, a gente já sabe que a secretária não tem palavra. Mas vai descumprir a palavra novamente. Ou seja, é o zera e vezeira, é um hábito da secretária, ela é conto mais e não ter palavra. Então, já que está sendo tratado várias questões no âmbito da segurança, e que esse tema também versa sobre segurança, eu faço um encaminhamento à presidência de vossa excelência para que o compilado dos trabalhos e do que for apurado nessa reunião hoje seja formalmente encaminhado para a Comissão de Segurança Pública, para que vossa excelência e todos os membros da Comissão de Educação também participem das futuras sessões no âmbito da segurança pública para tratar também desse tema. Porque, já que já está mais avançado essa tortuosa relação com a CEAP no âmbito da segurança pública, a excelência nutre a Comissão de Segurança com os elementos necessários e dá o desfecho por lá. É apenas uma sugestão e um encaminhamento. Vamos deferir isso, deputado Rodrigo Amorim. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para os integrantes da mesa e pedir que façam suas considerações iniciais, levando em conta o tempo de cinco minutos para a gente poder dar prosseguimento na audiência. Deputado Jari Oliveira. Bom dia, presidente Alan Lopes. Bom dia, deputado Tandi. Bom dia, meu amigo deputado Amorim. Bom dia a todos e todas. Dizer que eu, na última reunião da Comissão de Educação, eu fiz voz para que pudesse, em vez de convocar a secretária de Educação e a secretária de Administração Penitenciária, que fizesse o convite. Inclusive, eu parabenizei o presidente Alan Lopes pelo espírito democrático de acolher a nossa ideia, a nossa sugestão, para que pudesse estar convidando. Mas, hoje aqui, eu quero lamentar a ausência da secretária de Administração Penitenciária, a senhora Roberta, tendo em vista... Maria Rosa. Maria Rosa. Tendo em vista que a Roberta, a secretária de Educação, justificou a sua ausência. Dizer que o subsecretário de Tratamento Penitenciário, Lúcio, agradeço aqui a sua presença, mas, no meu entendimento, essa audiência pública, ela fica muito prejudicada. porque quem tem que responder e tem a caneta na mão para poder ser responsável pela secretaria de Administração Penitenciária é a senhora Maria Rosa. E não se faz presente. Então, penso eu, presidente, no meu entendimento, como é de hábito, tudo bem que a vossa excelência já manifestou que não irá convocar novamente, convidar novamente, é um direito, eu entendo e respeito, mas eu faria um novo convite, tendo em vista o novo comparecimento, convocaria. Por quê? É uma falta de respeito muito grande, não só com a Comissão de Educação, mas com todos os deputados dessa casa. Porque quando você tem a gentileza de fazer um convite e a mesma não comparece para prestar esses agradecimentos, é uma falta de respeito grande. E não é isso que a população espera, sabe? A população, o fato, conforme a vossa excelência, narrou aquele dia, na nossa reunião, é um fato grave, de urgência, que precisava dela estar presente aqui para prestar esses agradecimentos. Então, eu fico insatisfeito e repudio a ausência da secretária Maria Rosa. Fica aqui a fala desse nobre deputado. Obrigado, presidente. Queria passar a palavra, nesse momento, agora, ao deputado Tandio Vieira. Presidente Alain, bom dia. Deputado Jari, deputado Rodrigo, senhoras e senhores presentes. Eu estava pensando aqui, presidente, e lembrando do passado, já vem um filme na cabeça da gente, deputado Amorim. Eu já participei do governo do Estado no Executivo há alguns anos. Fui subsecretário do Estado, fui secretário do Estado, fui presidente da Faietec, e estive aqui nessa comissão de educação. O presidente era o deputado Conte Bittencourt, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Flávio Serafim, na época, em muitas situações difíceis para o governo do Estado. Eu participei de audiências aqui na comissão de educação num momento de extrema gravidade financeira para o governo, deputado Amorim. Eu fiz reunião aqui onde a gente devia bolsa para os pesquisadores, para os mestrandos e doutorandos do nosso Estado há mais de seis meses. Eu participei de reunião aqui numa época que a gente não tinha merenda nas escolas da Faietec, que os salários dos professores, dos funcionários, estavam atrasados cinco, seis meses. Sempre vim aqui, conversei, mostrei o lado do executivo, apresentei os argumentos. E eu acho que a comissão está jogando luz sobre um assunto extremamente importante que a gente ficou sabendo pelo noticiário. E eu vim aqui hoje, não como membro da comissão de educação, mas como membro suplente da comissão de segurança pública, para entender e ouvir o executivo também sobre o ponto de vista deles. E, às vezes, quando a gente está no executivo, a gente erra também, a gente não acerta 100% das vezes. Então, pode ser que os subsecretários estejam aqui hoje para dizer, olha, a gente teve essa iniciativa, mas pensou bem e, graças ao alerta de todo mundo, ao debate que surgiu, a gente percebeu que realmente não é o caminho. Eu, por exemplo, acho que não é o caminho, porque a gente vê que existem outras formas de ressocialização, a gente vê um monte de escola do nosso Estado que não tem o mesmo equipamento, um monte de crianças que não têm a mesma oportunidade. Mas eles também podem chegar aqui e apresentar um outro ponto de vista e convencer a gente. Então, eu vim hoje aqui com esse espírito de conhecer o outro lado, de ouvir o outro lado. Lamento também que as secretárias não possam ter vindo, mas me sinto plenamente representado com a presença de vocês. Também já estive aqui como subsecretário, representando o secretário. Então, acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente ouvir o outro lado, discutir, entender melhor, e sair daqui com um pensamento mais apurado que é melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns para a vossa excelência pela iniciativa. Muito obrigado, deputado Tange Vieira. Nesse momento, então, quero passar a palavra ao deputado Rodrigo Amorim para que faça suas considerações iniciais. Meu irmão, deputado, o presidente Alan Lopes, primeiro, parabenizar a vossa excelência pela condução que tem feito nessa comissão de educação. Sem dúvida nenhuma, nesses primeiros momentos de mandato, assim como muito meu honro ter ao lado, talvez, as duas comissões temáticas mais relevantes nessa casa, por questão óbvia, a comissão de educação e a comissão de saúde, duas comissões plenamente atuantes e que têm deputados que têm relação efetiva com a pauta e estão conseguindo dar um bom andamento aos trabalhos. Então, parabenizar a vossa excelência pela condução que tem feito na comissão de educação, uma das comissões mais atuantes dessa casa. Sei que, muitas vezes, o ambiente é hostil sob o ponto de vista ideológico, há muitas questões sensíveis, mas, por outro lado, a vossa excelência tem conseguido ter ali a parcimônia, a elegância e a isenção necessária para tratar dos temas técnicos como esse. Na verdade, a gente está falando aqui de horário público, está falando aqui de algo que virou clamor popular em razão do que a imprensa divulgou e as demandas também não chegaram apenas para a Secretaria de Educação, vários de nossos gabinetes receberam questionamentos sobre esse fato. É dever do Parlamento não só legislar, mas, principalmente, fiscalizar o Executivo. E vossa excelência está cumprindo exatamente essa missão, assim como muito me alega, está do lado do meu querido irmão, deputado Tandi, e do meu querido irmão, deputado Jari Oliveira. Mais uma vez, presidente, não vou ficar insistindo nessa tecla, mas considero, assim como os demais colegas já falaram, uma falta de respeito. Por isso que fiz questão de botar ali a placa da secretária para que a foto fique eternizada. A plaquinha com o nome dela é a cadeira vazia, que é dessa forma que ela trata o Parlamento Fluminense. É uma forma, além de covarde, é uma forma soberba, porque se acha acima de qualquer questão, acha que tem envergadura política, costas quentes, proteção, seja lá o que ela pensa que tem. Eu sei que não tem um voto, mas ela acha que é muito poderosa para desrespeitar o Parlamento como tem feito. Ela esteve na Comissão de Segurança e afrontou deputados da Comissão de Segurança, foi debochada. Uma reunião que durou, mais de quatro horas, mas ela soube fazer, extrair os vídeos para impor a sua narrativa, dizendo que ela foi massacrada, que ela foi agredida na Comissão, querendo impor uma narrativa, inclusive pelo fato de ser mulher. Coisa que eu refuto com veemência. O tratamento a ela foi um tratamento com que o Parlamento dá a qualquer secretário, independente do sexo, independente da cor, independente da origem, independente de qualquer questão. ela desrespeitou essa casa em vários temas. Ela tem muito a que explicar a essa casa sobre vários temas. Alguns que foram já levantados na Comissão de Segurança Pública. Eu faço aqui uma carga não só da palavra, porque eu já estou vendo que ela vai descumprir a palavra. Ela já descumpriu uma vez, é quanto mais não tem palavra, ela vai descumprir de novo o compromisso que mais uma vez firmou. mas tem algo que me preocupa muito. Duas coisas, na verdade. A primeira delas tem muita pertinência com essa sessão. E a outra é a questão da lei orgânica da Polícia Penal. Eu fui o relator da lei orgânica da Polícia Penal. O deputado Jari esteve comigo aqui nessa empreitada no ano passado. fui relator tanto da lei orgânica da Polícia Penal quanto da Polícia Civil. Todos sabem que a lei orgânica, deputado Tand, é uma lei complementar. Portanto, na hierarquia das normas, ela está superior às leis ordinárias. Não cabe à lei orgânica definir direitos. Ela é um balizador. Ela aponta quais são os direitos, o que está assegurado para as carreiras, assim como nós fizemos com a Polícia Civil, também fizemos com a Polícia Penal. Vários quesitos estão estabelecidos ali na lei orgânica que carecem ainda de uma legislação ordinária para poder regulamentar a matéria. A secretária foi um tanto quanto debochada quando diz que ela conhece a Secretaria, a Polícia Penal, lato senso, palavras dela. No entanto, ela parece desrespeitar, mais uma vez, não só a nós do Parlamento, não só a população fluminense, não só os presos e as famílias dos presos que merecem dignidade, não só os servidores, mas principalmente a própria instituição, Polícia Penal, que ela fala com tanta soberba conhecer de forma lato senso, segundo ela. Porque a secretária, que deveria ser a primeira a sair em defesa da Polícia Penal, é a mesma que está criando óbvices, que está impedindo, não está dialogando, não está conversando, nem com as representações, nem com a Casa, haja vista que está se esgotando o prazo para que chegue a esta Casa a mensagem de regulamentação de diversas matérias, de são de interesses da Polícia Penal, e ela está ignorando, mais uma vez, esse Parlamento, ignorando a Polícia Penal, ignorando a carreira, ignorando o servidor. Ou seja, mais um gesto de soberba, mais um gesto infame dessa secretária com essa Casa. E aí, deputado Jair, não se surpreenda se um belo dia chegar uma mensagem da Polícia Penal para a gente votar amanhã sobre vários pontos que não foram debatidos. Já antecipo, não será votado, não será debatido, ou vamos fazer a revelia da secretária. Porque ela está sendo covarde de novo com essa Casa. Então, fica aqui o meu ponto de insurgência em relação à lei orgânica e me dirijo aqui a você, policial penal que está nos assistindo nesse momento. A secretária está sendo covarde com a carreira, covarde com a Polícia Penal e desrespeitando a farda preta que ela ousa vestir. Porque tem vários pontos atinentes à carreira que ela não está discutindo com ninguém. Deve estar discutindo ali, com a patotinha dela, mas com a carreira ela não está discutindo tampouco com essa casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós dissecamos o orçamento da lei da Polícia Penal. E ali há uma previsão, o orçamento que essa casa aprovou, há uma previsão de investimentos em capacitação do servidor, em treinamento do servidor. Em última análise a gente está falando de educação, porque educação não é só escola, educação é para o servidor, capacitação é para o servidor, qualificação é para o servidor. E a secretária não cumpriu nada desse orçamento. Ou seja, está todo mundo capacitado, o servidor não merece atenção, não merece fazer uma especialização. Outra desídia dessa secretária com a Polícia Penal não investiu o que deveria, muito longe disso, em capacitação. Ora, todos os dias, e eu quero crer que ela não veio por conta de um problema desses, todos os dias a imprensa ela noticia aberrações dentro da Polícia Penal. Ontem foi uma. Um servidor, um policial penal fugindo como um gato acuado, como um rato acuado, desesperado. Vocês devem ter visto essa cena. Saiu correndo, entrou no carro desesperado, outros policiais atrás dele, e ele saiu disparado, atropelou um colega, e ninguém falou nada, eu não vi um pronunciamento da secretária sobre esse tema. eu não vi ela ter a dignidade de vir a público, falar, está instalado um procedimento, a gente está investigando, já prendeu esse cara. Todo o meu respeito, eu defendo incondicionalmente as forças de segurança contra essa narrativa que tentam nos impor muitas vezes aqui dentro de vilanizar o policial, mas o que aconteceu ali ontem é um absurdo. E eu quero crer que não tenha a conivência da secretária. Eu quero crer que não tenha a conivência da secretária para esses atos que têm acontecido diariamente dentro da Polícia Penal. É fuga de preso com uma corda, uma Tereza que parece Tereza de desenho animado, Jair. Nunca vi uma cordinha tão perfeita, lençóizinhos brancos amarradinhos igual o desenho animado. E a secretária não viu. Não ouviu falar, não deu resposta para a sociedade. todo dia afronta, todo dia afronta. Afronta o servidor, afronta o preso, afronta a família do preso. E aí eu sei que vão tentar nos impor essa narrativa, deputado Alain. Vossa Excelência é um deputado com vertente ideológica tão clara e definida quanto eu. E a gente fala no plenário, fala o tempo inteiro que o lugar de presa é na cadeia, no cemitério, que tem que ser duro com o preso. Sabe qual a narrativa que a secretária, que também tem a vertente ideológica dela muito clara, que para mim pouco importa, haja vista que ela desrespeitando inclusive o governo do Estado, ela não tem a decência, a dignidade, a hombridade, a coragem, a honradez de vir a essa casa prestar esclarecimento do que ela faz, do dinheiro que ela gasta, dos absurdos que acontecem ali dentro, fuga de preso, atropelamento do servidor, ela não tem caráter de vir aqui prestar esclarecimento. Mas ela tem, sabe o quê? Ela vem a essa casa visitar deputados da esquerda. fazer reuniãozinha no gabinete do deputado da esquerda. Nada contra, ela é livre, ela pode ir onde ela quiser. Mas isso é um desrespeito à base do governo, isso é um desrespeito à liderança do governo, isso é um desrespeito às comissões instaladas para cuidar de forma isonômica, deixando de lado os aspectos ideológicos, mas dos temas pertinentes como a gente está fazendo na educação agora, e ela desrespeita. Mas ela sabe o caminho da Assembleia, ela vem para a reuniãozinha social. Não me admira que alguns deputados nem saibam o nome dessa secretária, que ela desrespeita o parlamento, ela não mantém diálogo com o parlamento. Então, dito isso tudo, eu não quero que isso seja levado mais uma vez para o campo pessoal, porque é a narrativa que ela tenta impor, mas ela vai dizer, nesse caso dos videogames, que nós estamos sendo insensíveis com o preso, que a gente não está querendo ajudar na questão da ressocialização, o que é uma mentira, porque o preso tem que estar preso, mas tem que ter dignidade, e a primeira dignidade que o preso deve ter, assim como o policial penal deve ter, sabe qual é, presidente? É se alimentar decentemente. E foi objeto da nossa reunião na Comissão de Segurança os absurdos que acontecem em relação à alimentação dentro da CEAP. E ela ousou contestar, dizendo que aquelas imagens não eram da CEAP, e são da CEAP. São dos presídios das unidades no Rio de Janeiro, sim. ou seja, uma audiência que foi evada de mentiras, deboches, pouco caso, prepotência, arrogância, desrespeito, incompetência, porque não sabia responder absolutamente nada. Sabe o que a secretária fez, deputado Jair? Pediu ajuda dos universitários. Você perguntava alguma coisa para ela, igual programa de televisão, ela não sabia responder nada. Não sabia responder absolutamente nada da sua pasta. Então, me atendo aqui a essa questão pontual, eu gostaria, sem me alongar, presidente, de sair com algumas respostas no que diz respeito de como funciona a questão da educação dentro do ambiente prisional. Além disso, saber por que cargas d'água foram feitos esses investimentos em equipamentos eletrônicos de última geração, que eu tenho convicção. Eu faço aqui um desafio que o preso que está amontoado em precárias condições dentro de um presídio no Rio de Janeiro vai usufruir em algum momento desse equipamento. Mas eu tenho a resposta. Esse equipamento vai servir para dar luxo a líder de facção criminosa, a preso importante do sistema penitenciário. Eu não tenho dúvida. Ou você acha que o miserável que está preso amontoado em condições precárias, cumprindo a pena que é o lugar que ele deve estar, vai usufruir de equipamento de última geração. Isso vai servir para dar vida boa para vagabundo de luxo dentro da cadeia. quem está apaniguado com isso? É a resposta que eu quero saber. Quanto foi investido nessa pouca vergonha? Há quantas anda esse processo de compra? Quais mais loucuras andam acontecendo nos bastidores e dentro dos muros das prisões do Rio de Janeiro? São respostas que a gente precisa ouvir por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. Muito obrigado e desculpe me alongar. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Quero também fazer menção ao vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Vitor Júnior, a quem passo a palavra nesse momento para fazer suas considerações iniciais. Deputado Vitor Júnior. Deputado Vitor Júnior, cuidado aí que o vossa excelência está sentado do lado da cadeira da secretária. Já tirou. Não, não atrapalhe a secretária não, deputado. Ocupe só o seu espaço aí. Deixa o espaço dela reservado aí, deputado. É importante esse registro do deputado Rodrigo Amorim, até porque, primeiro, agradecer a presença de todos e todas aqui nessa reunião de hoje. Essa reunião foi fruto de um debate, essa audiência foi fruto de um debate feito na última reunião da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Alain, onde foi apresentado um pedido de convocação para a secretária Maria Rosa e para que ela pudesse comparecer nessa audiência de hoje e que pudesse prestar esclarecimento sobre os pontos que o deputado Rodrigo Amorim levantou aqui com muita clareza e muita transparência. Infelizmente, nós defendemos na reunião da audiência que não deveríamos exercer o convite através de convocação. deveríamos exercer o convite através de convite, de maneira que pudesse estabelecer uma relação de diálogo fraterna com a CEAP nesse momento de dificuldade que a gente vem acompanhando, que a secretaria vem tendo na condução das suas funções administrativas, das suas ações administrativas, mas, infelizmente, deputado Alain, eu quero aqui me somar à vossa excelência que esse convite foi feito e, infelizmente, a secretária não compareceu, o que me leva a defender com vossa excelência para uma próxima reunião uma convocação para que a gente possa ter a secretária participando desse debate com os deputados e que possa trazer as informações, porque é isso que a sociedade nos cobra. Aquilo que o deputado Rodrigo Amorim falou com muito calor na fala dele, a gente ouve nas ruas, a gente ouve nos espaços de debate onde cada um participa, como é que vem conduzindo as ações do Estado dentro da CEAP, o que vem acontecendo para que a CEAP melhore o seu serviço, que seja no atendimento às famílias, que seja na qualidade de serviço do servidor e que seja também no dia a dia dos presidiários dentro do sistema penal. E a gente perde essa oportunidade aqui nessa manhã de hoje com todos os membros das comissões aqui presentes para que a gente pudesse fazer esse debate aqui de maneira fraterna e eu quero aqui com isso o deputado Alain, deputado Rodrigo Amorim, deputado Jari, deputado Tande, que a gente possa avaliar de que maneira a gente possa convocar a secretária para que venha essa casa prestar todos os esclarecimentos aos parlamentares. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Quero também fazer registro aqui da presença do deputado Marcelo Dino e do meu amigo deputado Filipe Poubel também que se encontra já na casa. Eu quero passar a palavra agora... Deputado Poubel para compor a mesa. Por favor, deputado. Deputado Poubel, não senta na cadeira da secretária não, por favor, arruma outro lugar porque ali a gente está esperando ela chegar. Se a V. Exª puder arrumar um outro assento aí, a gente agradece. Está reservado o lugar dela ali. Eu quero, nesse momento, passar a palavra inicialmente ao subsecretário executivo da SEDUC, o senhor Whindson Maciel, para que... Sim. Vou passar a palavra para o deputado Poubel e para o deputado Dino, mas já vou aproveitar para o secretário fazer um esclarecimento que eu acho que vai ser importante, inclusive, para a fala inicial dos deputados. que esclareça para nós, por favor, o que é o projeto Cultura Maker. É importante porque a gente está discutindo a situação de entrada de equipamentos eletrônicos em unidades escolares prisionais, mas esse projeto é um projeto muito mais abrangente para diversas escolas. A gente queria que o senhor esclarecer para a gente pudesse entender o que é o projeto Cultura Maker. Boa tarde, senhores. É um prazer estar aqui. Estou representando a secretária Roberta Barreto por conta dela estar em Belo Horizonte no Consud, que é o consórcio dos estados do Sudeste. Presidente, a secretária de Administração do Pesceira deve estar lá também, em Belo Horizonte. Ufa, fiquei agora aliviado. Ela deve ter um bom motivo para não estar aqui. Verdade. Procura saber aí a assessoria se a secretária está também no Consud, por favor. Desculpa interrompê-lo. Nada, problema nenhum. Bom, o programa Cultura Maker vem para substituir nas escolas as antigas salas de informática e buscando a educação, não só a educação de informática, mas buscando também preparar esse aluno para o mercado de trabalho, um mercado cada vez mais tecnológico, no que a gente trabalha com a questão de gamificação. Uma das razões das nossas escolas regulares terem os equipamentos de videogame não é simplesmente para jogos, mas é para trabalhar a educação com gamificação, que é um tema muito atual. E trabalha toda a questão de robótica, todas essas questões mais atuais que as salas, as antigas salas de informática já não comportavam mais. Para isso, foram feitas descentralizações direto para as escolas, para que cada escola, diante da sua realidade, pudesse fazer o seu programa pedagógico. foram feitas duas descentralizações. Uma primeira que era para poder trabalhar o espaço físico da sala, onde seria a sala maker, e uma segunda descentralização para a aquisição dos equipamentos, diante de um programa pedagógico elaborado por cada unidade escolar. e essa solicitação, isso é uma ordem de cima para baixo, é a Seduc que determina quais escolas vão receber o projeto, ou as escolas é que dizem, olha, achei bacana esse projeto, gostaria de colocar aqui na minha unidade. Como é que funciona para ela receber o recurso? Só retornando, nós chegamos, é importante refrisar o que o presidente acabou de dizer no início da sua fala, que a secretária Roberta, eu e grande parte da equipe assumimos a secretaria no dia 13 de março. A definição de quais escolas receberiam, nós não temos ciência de como foi feita essa escolha, mas o que me parece é que todas as escolas teriam direito a receber esse recurso se elas estivessem dispostas a implementar o programa Cultura Maker. Então, caso a escola tivesse o interesse no programa, e tivesse um espaço adequado, ela solicitaria o recurso para fazer as adequações no espaço para receber, então, o recurso para comprar os equipamentos eletrônicos. Exatamente. Duas descentralizações. Uma para poder fazer a preparação do espaço físico e uma segunda para poder a adquisição dos equipamentos diante de um programa pedagógico. Esse recurso foi descentralizado e eu gostaria de deixar registrado que as escolas, as AES, que são as associações de amigos da escola, que recebem esse recurso, porque a escola não pode receber, elas ainda estão no prazo de prestação de contas desse projeto, que se encerra agora em junho. Esse mês, elas se encerram. Então, a Secretaria de Educação vai ter ciência do que exatamente foi comprado, de como esse dinheiro foi aplicado esse mês com a prestação de contas desses recursos. satisfeito, por enquanto, subsecretário. Deixa eu aproveitar para passar... Presidente, deixa eu só anunciar a presença do deputado Rui Irigarai, acabou de sair ali. Claro. Mas para anunciar o deputado do Rio Grande do Sul, Rui Irigarai, que está aqui nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo. Deputado Felipe Polbel, por favor, o senhor tem cinco minutos para fazer suas considerações iniciais e depois o deputado Marcelo Dino e a gente retorna ao subsecretário Lúcio. Bom dia a todos. Bom dia, novos colegas parlamentares. Em nome do presidente da Comissão de Educação, Alon Lopes, eu cumprimento toda a mesa aqui de deputados. O intuito da audiência é esclarecer o absurdo que tem sido colocado pela imprensa e por essa casa legislativa. Mas em demonstração de covardia, de respeito, afronto ao parlamento estadual, a secretária se ausentou. Não veio, não compareceu. Um grande absurdo. Até porque, deputado Rodrigo Amorinho, nós estamos aqui por escolha popular, por voto. Nós não estamos aqui apadrinhados, afilhados políticos de ninguém. Ao contrário dela, que exerce uma função em comissão e que deve satisfação a essa casa. Até porque esse aqui é o órgão fiscalizador do Estado. É o órgão regulador. Tem um velho ditado que minha avó já dizia, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. e eu sabia, já tinha uma percepção que depois da pressão feita pelo parlamento ontem, nas falas do deputado Alain, deputado Rodrigo, minha fala, que ela não ia comparecer, Rodrigo. Que ela não ia comparecer. Mas nós temos que cobrar o governador em relação a isso. Porque é o governador que deteu o poder de cobrá-la junto com esse parlamento. Afinal de contas, que nomeou foi o governador. Só que o parlamento hoje mostra a sua independência, os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. E por isso que nós estamos aqui, Rodrigo, mostrando que, independente de ser base do governo, nós não comungamos com nada de errado que venha a acontecer. E é um grande absurdo, eu falo para toda imprensa, o que a secretária propôs em relação a esse projeto. Quando se fala de televisões caríssimas, de 6K, quando se fala de videogames de última geração para detentos, e será que todos os detentos teriam acesso, Rodrigo? Será que todos os detentos teriam acesso ou seriam alguns privilegiados? Como são alguns privilegiados com a cantina dos presídios, com as visitas dos presídios, com as farras das quentinhas que acontecem nos presídios. Nós temos que quebrar essa caixa preta, irmão. É uma caixa de Pandora aquilo ali. E que o parlamento tem a sua obrigação de fiscalizar, de cobrar, de denunciar. E hoje é uma demonstração que o parlamento está cortando na carne. Cortando na carne, deputado Alain. E eu saio daqui indignado pela falta de respeito, pela covardia da secretária estadual de administração penitenciária, deputado Jair. Isso é um desrespeito ao parlamento, desrespeito à população, desrespeito aos parentes dos presos, desrespeito aos concursados que não foram chamados, desrespeito total. A imprensa, total desrespeito. E eu saio daqui propondo hoje uma CPI para que nós possamos apurar todos esses fatos, Rodrigo Amorim. Todos esses fatos. Nós estamos chamando, estamos convocando, ela não está vindo, está desrespeitando a casa. Com a CPI nós temos poder de polícia. E se ela faltar, ela vai ser presa. Então, deputado Alain, tem esse fato ainda que foi narrado, saiu na imprensa ontem, que para fugir de um flagrante lá no presídio ontem, um policial penal saiu desgovernado, atropelou outro policial penal. Está muito obscuro o que está acontecendo na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E essa casa tem um papel, o dever legal de fiscalizar e de botar os pontos nos is. Então, eu acho que a CPI é o grande caminho hoje para nós desvendarmos o que está acontecendo nessa caixa de Pandora, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Eu não vou ter nem pergunta a fazer aos outros secretários, porque o ponto crucial é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. eu não vou perder tempo aqui e vou deixar um recado aqui para a imprensa. Eu vou todo dia cobrar, bater na tribuna, usar o que nós temos, que é a tribuna, que é o Parlamento, para cobrar explicações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. e faço votos que os colegas parlamentares façam o mesmo. Todo dia. Vamos usar o expediente final, vamos usar o expediente inicial, vamos usar o nosso pela ordem para cobrarmos explicações, porque é uma falta de respeito, deputado Vitor Júnior. A falta de respeito. Todos nós temos compromissos, temos o nosso a fazer, mas estamos aqui. E que fique claro para a imprensa que aqui não tem joguinho não, porque se eu olhar aqui a mesa, nós temos vários viés ideológicos aqui, assentados aqui diante da mesa para cobrar o mesmo. Que é o futuro do Estado do Rio de Janeiro que está quebrado, que não arrecada mais. Só que nós sabemos que são milhões que estão sendo desonegados através das cantinas dos presídios, Rodrigo. Dinheiro esse que podia voltar para os cofres públicos, para a educação, para ressocializar, porque eu não concordo com ressocialização com facilidade, com diversão para vagabundo. Ressocialização é qualificação profissional, é ensino. Porque toda desculpa de um marginal quando sai lá de dentro é que não teve oportunidade, não teve oportunidade de emprego. Mas não tem por quê, porque não é feita a ressocialização da forma que tem que ser feita lá. São tratados como vítimas da sociedade. Vítimas somos nós que sofremos todo dia com esses vagabundos aqui fora, porra. Aí vem ela para cá que ele dá mordomia para o vagabundo. Já basta a mordomia que ela dá para o marido dela, porra. Usando carro oficial, blindado, com sirene, com giroflex, para ir para a praia, para ir para a academia. É isso que ela tem feito, porra. Mais um desrespeito com esse parlamento. Porque nós parlamentares, vários colegas, tem sido perseguidos aqui por parar o carro ali fora, botar o marido da secretária estadual da administração penitenciária passeando com o carro oficial, passeando com a gente, com segurança, que são agentes públicos, fazendo a segurança. Quem é o marido dela para isso? Vocês têm isso aqui? A imprensa tem? Vocês têm segurança? Vocês têm carro blindado? Oficial da secretaria estadual de administração penitenciária? Acho que não. Garanto que não. Mas o marido dela vai para a academia, vai para a praia, vai para a padaria. Pelo amor de Deus, isso é falta de respeito. Como eu disse ontem, peço que o governador tome atitudes cabíveis e coloque no jeito a secretaria de administração penitenciária. Porque eu não vou parar, Rodrigo. Um dia sequer, enquanto as coisas não mudarem. Assim como eu fiz na pandemia, eu vou fazer agora. Assim como eu fiz na pandemia, eu vou fazer agora. Ela está acostumada a dar mordomia para o vagabundo. Está querendo dar mordomia de videogame de última geração, televisão, drone, celular, lá para dentro da cadeia. E está dando mordomia para o marido que fica passeando com o giroflex, carrinho blindado, segurança particular. Os agentes públicos de segurança estão fazendo segurança, deputado Alain. Do marido dela, pô. Quem é o marido dela? Você sabe se exerce alguma função no Estado? Se tem alguma... Se é secretário? Não conheço, deputado. Alguém conhece? Eu não conheço. Ele já teve a cara de pau de mentir diante da reportagem com o carro de outro Estado, pô. Pelo amor de Deus, um dia ele estava com corola preta, um dia ele estava com outro carro branco. Tudo do Estado, deputado Jari. Pagos pelos contribuintes. Pagos pelos contribuintes. Então fica aqui a minha insatisfação, minha explanação. Minhas perguntas seriam todas voltadas para ela, mas, como corvardemente ela não compareceu, proponho mais uma vez a CPI para que nós convocamos ela, em caso ela desrespeito a uma convocação de CPI, aí a casa de polícia. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia a todos. Deputado Pobel, peço que V. Exª continue conosco. Afinal de contas, nós temos algumas perguntas a fazer, e como bem disse o deputado Rodrigo Amorim, a cadeira está ali. Se ninguém responder, o silêncio, como o senhor bem disse, quem não deve não teme. Eu vou intercalar, antes de passar para o deputado Marcelo Dino, para o subsecretário Lúcio Flávio, para que ele faça, se puder e se souber, um esclarecimento para nós. Subsecretário, de qual secretaria partiu a iniciativa para a implementação do projeto Cultura Maker nas unidades escolares sediadas em unidades prisionais? Pela CEAP ou pela SEDUC? Presidente, me permite só uma parte. Quero aqui destacar que, vossa senhoria, subsecretário, tenha o respeito dessa mesa, tá? A gente respeita a polícia penal, respeita o policial penal. O que a gente não respeita é a secretária incompetente, covarde, prepotente, arrogante, desrespeitosa. Isso a gente não respeita. Mas o senhor tem todo o respeito dessa casa, e a gente sabe exatamente. O senhor foi jogado aos lobos pela secretária numa atitude covarde. Então, o senhor é bem-vindo, será bem tratado, e o diálogo será muito profícuo e educado. Só para deixar claro. Gostaria de cumprimentar o presidente, deputado Alan Lopes, vice-presidente, Vitor Júnior, os demais deputados, Jari Oliveira, o senhor Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Paul Bell. Dizer para os senhores que respeito também essa casa. Estou aqui à disposição para dirimir e tentar expor, explicar de uma forma no que me couber. Está certo? Dizer que sou policial penal, estou na função de subsecretário de tratamento penitenciário. Estou aqui hoje representando a secretaria, a secretária Maria Rosa, que, da mesma forma que a secretária Roberta está empenhada nessa reunião em Belo Horizonte, do COSUD. E, o senhor me desculpa, presidente, qual é a pergunta que o senhor me fez? Me perdoe. A pergunta é a seguinte. De qual secretaria partiu a iniciativa para a implementação do projeto Cultura Maker nas unidades escolares sediadas nas unidades prisionais? Essa iniciativa partiu da própria CEAP ou partiu da SEDUC? Partiu da SEDUC. É um projeto, se não me engano, da Secretaria de Educação para todas as escolas do Estado. Então, em 2021, foi quando teve início o projeto Cultura Maker, a SEDUC disse, olha, quem tiver unidades aptas, preparadas para receber o projeto, a gente vai descentralizar o recurso para o recebimento do projeto. A secretária da CEAP participou de alguma reunião onde ela, conversando com algum representante da SEDUC, disse o seguinte, olha, eu quero receber esse projeto aqui. Ou a SEDUC impôs que esse projeto fosse implementado nas unidades prisionais? Eu poderia só fazer aqui uma explanação em relação ao sistema prisional, de que forma funcionam as unidades escolares. Posso fazer isso? Claro. Então, nós temos 46 unidades prisionais no Estado, 5 hospitalares, divididas em 9 municípios. Temos uma população de 44 mil presos. Em média, quantos alunos nas unidades escolares prisionais? Então, a unidade escolar, ela tem autonomia administrativa e financeira. E, dentro de cada unidade prisional que tem uma unidade escolar, ela é feita essa avaliação de que, onde essa pessoa presa irá estudar e de que forma. Se é ensino fundamental, médio, enfim, essa parte administrativa, a gestão é por parte da SEDUC. mas, tratando-se das unidades estar dentro da unidade prisional, eu entendo que a SEDUC, nesse momento, é um órgão auxiliar. Ela tem que se enquadrar dentro das normas internas do presídio. Tem igreja no presídio? Sim, tem um espaço ecumênico. eles podem fazer o que eles querem? Não. Não, né? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque a gente olhou o SEI, onde foi discutido, a questão dos equipamentos eletrônicos dentro das unidades prisionais. Houve uma reunião no dia 30 de agosto e um dos itens de 2022, que fique claro, e um dos itens dessa reunião foi a implementação de materiais da Sala Maker. E aí começa a discussão. A seguir, nós temos aqui a solicitação de autorização de entrada nas respectivas unidades penitenciárias dos materiais elencados a fim de instrumentalizarem as salas makers. Depois vem um alerta do subsecretário Rogério Ferreira Rocha, subsecretário de gestão operacional, que diz o seguinte, cumprimentando em caminho presente expediente para conhecimento e deliberação, uma vez que constam listados na planilha anexa equipamentos que possibilitam acesso à rede de internet e, consequentemente, redes sociais, o que poderá causar transtornos segurança penitenciária em última análise para a secretaria de administração penitenciária. Então, no primeiro momento, o subsecretário de gestão operacional, o senhor Rogério Ferreira da Rocha, diz, olha, eu acho que isso aqui não é um bom negócio para a secretaria, não, hein? porque, afinal de contas, esses equipamentos têm conexão com a internet e isso pode comprometer a segurança. Na sequência, eu estou falando aqui tudo dentro do processo, o superintendente de tecnologia diz o seguinte, cumprimentando, sirvo-me do presente para informar que esta superintendência de tecnologia da informação se opõe à solicitação de entrada dos equipamentos mencionados, em seguida, o despacho de número tal, tal, tal. Então, nós temos já um subsecretário e um superintendente de tecnologia alertando para o perigo e dizendo ser contrário. Na sequência, vem um apelo do subsecretário de administração, o senhor Alexander de Carvalho. Prezado superintendente, trata-se de investimento realizado pela Seduc, cujos materiais paradidáticos trarão relevante ganho em termos tecnológicos às escolas voltadas à educação básica disponíveis nas unidades prisionais. Veja, uma das principais premissas deste órgão de Estado é o de não punir e reprimir ao encarceramento o sujeito cumpridor de pena, mas sim o de utilizar o período de reclusão do privado de liberdade para promover ações que provoquem uma transformação gradual da sua condição emocional e cognitiva, de forma que o processo de ressocialização possa ter algum efeito positivo e, quando do cumprimento de sua pena, possa ser reintegrada à sociedade com riscos menores à ordem pública. O projeto, nomeado como Sala Maker, visa instrumentalizar as escolas com espaços pedagógicos e recursos inovadores para o desenvolvimento de múltiplas possibilidades de aprendizagem, ressignificando os espaços dos laboratórios de informática educacional das unidades escolares. A iniciativa visa mudar os paradigmas relacionados à educação metodológica e tecnológica da rede. trata-se de um saldo de qualidade que tornará as escolas das unidades prisionais mais atrativas e dinâmicas e, logo, terão maiores condições de conquistar a atenção dos privados de liberdade nas atividades pedagógicas aplicadas. O deputado Rodrigo Amorim, o senhor prestou atenção no que disse aqui o subsecretário de administração. Olha só que interessante o que ele diz. A iniciativa visa mudar os paradigmas relacionados à educação metodológica e tecnológica da rede. Trata-se de um saldo de qualidade que tornará as escolas das unidades prisionais mais atrativas e dinâmicas e, logo, terão maiores condições de conquistar a atenção dos privados de liberdade nas atividades pedagógicas aplicadas. Portanto, agora vem a conclusão do subsecretário que é um rapaz que quer fazer justiça social. Portanto, não considero vantajoso invalidar a utilização dos equipamentos pedagógicos sem um aprofundamento mais detalhado, bem como sem a verificação de possibilidades de uso de tais equipamentos de forma que tal funcionamento das salas não acometam risco à segurança das unidades prisionais. A segurança pública é possível de violações. desta forma, retorna os autos para que verifique tais equipamentos a serem instalados da sala make, apresente possíveis soluções de utilização dos mesmos em moda, blá, 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 blá. Aí. Não para aí, não? Não para aí. Porque aqui tem o superintendente de tecnologia. O chefe dele falou, poxa, esse projeto é tão bacana, vai se tornar mais atrativo para os presos aqui e tal. é o chefe dele. Aí o chefe dele voltou atrás. Pela ordem. Tem um superintendente de tecnologia na SEAP. Tem um superintendente de tecnologia. E é importante que se diga que ele foi contrário. O superintendente foi contrário, o subsecretário foi contrário, todo mundo foi contrário. E aí, o subsecretário de administração bancou e disse, não, rapaz, esse projeto é legal, é bacana, ressocializa, vai tornar atrativo, os presos vão adorar, vai ser uma maravilha. Aí, o superintendente falou, poxa, é o meu chefe, né? E ele disse aqui, a seguir, não sei, sirvo-me do presente para informar que esta superintendência de tecnologia da informação, hein, deputado Rodrigo? Presta atenção no que o superintendente de tecnologia que lá atrás disse, não, rapaz, isso aqui não, isso é perigoso, traz problemas. Aí, de repente, ele disse, olha, sirvo-me do presente para informar que esta superintendência de tecnologia de informação não se opõe à solicitação da entrada dos equipamentos mencionados. Mudou a opinião. Qual o custo, desculpa, presidente, qual o custo desse projeto para a CEAP? Nós vamos chegar lá. Vamos finalmente, logo, vamos? E aí, curiosamente, o subsecretário operacional, que lá atrás também falou, não, rapaz, está maluco, isso aqui é um perigo, não faz isso, pelo amor de Deus. E agora, ele mudou de ideia repentinamente e disse, cumprimentando, restituo o presente expediente, com nada a opor desta subsecretaria de gestão operacional quanto a entrada de equipamentos listados. Mas eu quero ler para os senhores quais são os equipamentos. Você está inventando essa história. Isso tudo está dentro de um processo, sei. Mas eu quero ler para os senhores quais são esses equipamentos. Vai. Os senhores vão ter que ter paciência, porque é grande a lista. São várias escolas, mais para cada uma delas. Câmera profissional, T100, lente 18, 5, 5, não vou falar das especificações. Câmera profissional, reto projetor, computadores completos, jogos P5, para quem não sabe, é Playstation 5. É um computador, é um videogame de última geração que custa acima de 5 mil reais. Vai, vai, vai. Acelera, acelera. De realidade virtual. Jogos P5 do tipo realidade virtual, notebook para jogos de realidade virtual, óculos de realidade virtual e seus respectivos jogos. O que que é? Óculos de realidade virtual. É aquela coisa que a gente bota no cinema, bem bacana. Mas tem jogo de tiro também, não? Quadro inteligente, TV Smart de 60 polegadas, 4K. Presidente, Vossa Excelência pode perguntar para o subsecretário se tem jogo de tiro aí, não? Subsecretário, o senhor tem informações se é só FIFA 2023 ou tem também jogo de tiro? Desconheço, presidente. Mas os outros itens o senhor sabe, né? Que essa lista aqui é uma lista feita pela CEAP. Kit audiovisual, caneta, estação de carregamento, enfim, uma série de itens absurdos que se eu ficar lendo aqui, e tudo isso, senhores, nós não vamos terminar hoje a audiência. Seu subsecretário, eu queria fazer a pergunta do senhor. Já foi instalado algum desses projetos nas unidades escolares prisionais? Negativo. a CEAP recebeu algum equipamento eletrônico até esse momento? Não. A CEAP fez alguma adequação nas salas para os espaços dentro das unidades prisionais para receber esse projeto, os equipamentos? Negativo. Também não. Tá bom. Vou perguntar mais uma vez. A CEAP já recebeu adequação nas salas, fez obras, preparou tudo para receber os equipamentos? Negativo, presidente. Quero que consegui inata que o subsecretário disse que não houve nenhum tipo de preparação. Presidente, deixando claro que, mais uma vez dizendo, o subsecretário policial penal respeitado por essa casa não é a subsecretaria do subsecretário aqui presente que faz parte ou sequer... Então, mais uma vez, aqui destaco a tua hombridade de estar aqui colocando tua cara a tapa diante de uma aberração que a gente está vendo mais uma da CEAP. Porque essas perguntas que a excelência está fazendo são muito sérias. Que seria, estaria no hall de perguntas quando o deputado Pobel vai logo ao questionamento de quanto custa e, principalmente, não é só quanto custa, é como é realizado. Existe uma transferência, uma descentralização de recursos da Seduc para a CEAP, para a CEAP providenciar a compra. Ou, mais grave, presidente, se essa intermediação é feita por uma associação privada, uma ONG, ou como essa turma da esquerda gosta de falar, um coletivo desse que gosta de fazer carinho preso. Isso é fundamental que a gente saiba, presidente. Me permite a parte, presidente, por favor, pela hora. pelas falas do deputado Rodrigo Amorim e pelas respostas do subsecretário, o Rodrigo Amorim atesta que ele é realmente de caráter libado e que não faz parte da patota da secretária. É isso, Rodrigo? Foi isso que eu entendi? Senhor presidente, eu conheço porque o subsecretário aqui presente, o subsecretário Lúcio, diferente da secretária, ele vem à casa, é um policial penal respeitado pela categoria. Eu queria fazer uma pergunta por isso que tem o nosso respeito. Acontece alguma coisa que o senhor não saiba na secretaria ou nem tudo passa por você? Deputado, dentro dos limites de atribuição é onde eu atuo. Subsecretário, vamos continuar? Só para mais uma pergunta, Alain. E existe esse grupo separado da subsecretaria que o senhor é o titular da pasta? Não, dentro da subsecretaria não. Nem na secretaria, cada um... Na secretaria? E se aconteceu algo que o presidente perguntou e o senhor não sabe? Se o senhor responsabiliza também? Então, existem competências distribuídas para cada subpasta. E algumas coisas não passam pela minha subpasta. Então, pode ter acontecido sem o senhor saber? Sim. Ótimo. Mas, como representante hoje, a orientação, qual foi a orientação que a secretária passou o senhor para responder aqui sobre a implementação do projeto e o recebimento dos itens eletrônicos? De que não tem nada? De que tem? Tem parcialmente? O que foi? É que esse projeto não foi implementado ainda e que houve retificação por parte da subsecretaria operacional, que é a subsecretaria que atua na parte da segurança das unidades prisionais. E se eu disser ao senhor que eu tenho posse de uma nota fiscal? Antes, eu vou até fazer uma pergunta para saber se eu não estou equivocado. O Colégio Estadual Carlos Pereira Guimarães Filho faz parte do sistema prisional? Sim. Faz parte. Se eu disser que eu tenho em minhas mãos uma nota fiscal sobre o secretário de prestação de serviços cuja discriminação dos serviços consta adequação da sala maker. Aí vem a descrição, fechamento de parede de adequação de caixa de água, remanejamento, instalação de portas de alumínio, remanejamento da iluminação, remanejamento de suporte de TV, pintura de todo espaço. Essa obra foi concluída e a nota fiscal diz aqui que em 31 de 5 de 2022. Quanto custou, presidente? O valor é relativamente baixo, deputado Rodrigo Amorim, porque era só para pintar. Pô, lógico, furar a parede e pintar tem que ser de graça. Pintar e botar a prateleira. Como a gente não sabe a metragem, pode ser um pedacinho pequenininho aqui, a nota diz que custou R$ 5.130. Mas foi feito. Mas o importante salientar aqui é que como houve a obra, e como consta na discriminação, a obra foi para receber o projeto Cultura Maker. Portanto, a secretaria tinha ou tem a intenção de receber o projeto. Os equipamentos eletrônicos só não entraram ainda porque explodiu na imprensa há poucos dias. Porque ninguém, deputado Rodrigo Amorim, vai fazer uma obra de adequação, ninguém vai fazer uma obra de adequação para receber um projeto e depois vai dizer não, a gente não vai receber nada, a gente nem queria receber. Ué, então o que você fez com aquela reforma que você fez ali? Rasgou o dinheiro do contribuinte? É claro que eles iam receber os equipamentos eletrônicos. É claro e evidente, óbvio. Mas não receberam porque explodiu na imprensa. E eles são tão cara de paus que depois que explodiu na imprensa, o que foi que eles disseram? Vamos retirar uns itens aqui para não ficar muito escandaloso. Tira o Playstation, mas deixa a TV de 60, 4K. Subsecretário? Por favor. Isso aqui é a escola? Primeiro-tenente. Primeiro-tenente Hamilton dos Santos. É uma escola do complexo penitenciário também? Sim. Presidente, eu queria saber como é que são feitos esses pagamentos, que já houve pagamento para esse projeto. O pagamento é realizado pela secretaria, há procedimento licitatório para a contratação dessa empresa, por exemplo, de adequação e também dos equipamentos ou tem um intermediador entre o pagamento ou a escola diretamente ou a própria secretaria. É fundamental que a gente saiba como funciona a operacionalização disso, por exemplo. E eu quero só, não vou falar todos aqui, por óbvio, mas o colégio Evandro João da Silva também é um colégio? Eu também tenho nota fiscal de recebimento, de adequação, reforma, pelo mesmo valor. E é o curioso, deputado Rodrigo Amorim, que as unidades, como essa outra nota aqui, todas, todas, a reforma tem o mesmo valor. Presidente, parecendo que todas tem o mesmo tamanho, estranho, né? Presidente, esses colégios mencionados, seu subsecretário, pelo presidente, eles estão dentro do complexo de Gerecinó? Temos 20 unidades escolares. Não, mas esses dois que o presidente se refere? Sim, sim. O complexo de Gerecinó, para que todos nos ouçam aqui, fica em qual bairro e em qual cidade do estado do Rio de Janeiro? Bangu, Rio de Janeiro. Bangu, bairro, cidade, Rio de Janeiro. A nota, como bem destacou aqui o presidente e a conversa minha aqui com o deputado Tandi, percebam, a nota fiscal, ela é de um prestador de serviço, mas paga por uma associação de amigos do colégio estadual que fica em Japeri. O colégio é em Bangu, dentro do complexo de Gerecinó, deputado Paul Bel, mas os amigos do colégio, quero saber quem são os amigos do colégio que fica dentro do complexo de Gerecinó. Que nível de amigos que devem ser esses, hein? Fica em Japeri, e quem paga por isso está em Japeri. Senhor presidente, é fundamental que a gente saiba quanto custa cada unidade, essa unidade, teve uma obra aí de cinco mil reais, qual o valor total que foi destinado aos amigos do não sei o que aí para a implementação dessa sala não sei das quantas dentro do complexo de Gerecinó. é fundamental a gente saber isso. Saber quanto essa associação Amigos da Escola recebeu para a implementação dessa única sala de farra do boi para vagabundo. É isso que a gente precisa saber. É bom até saber que outros recursos essa associação tem recebido. A gente precisa saber que, enfim, é fundamental que a gente saiba quanto monta essa unidade. É isso que eu preciso saber, presidente. Então, subsecretário, a gente, mais uma vez, lamenta a ausência da secretária aqui e, como o deputado Rodrigo Amorim disse, nós compartilhamos e agradecemos a sua presença por ter a coragem e a decência de colocar a cara para representar a secretaria, mas quem deveria responder essas perguntas não está aqui. Mas não é por isso que nós não vamos fazer essas perguntas. Presidente, calma. O senhor está acelerado, presidente. Tem mais uma curiosidade aqui. Dois documentos que já mostram uma série de curiosidades. São duas associações, o presidente fala de duas escolas no Complexo de Jericenó. São duas escolas, ambas em Bangu, ambas no Rio de Janeiro, no Complexo de Jericenó. Só que uma delas, quem faz a brincadeira lá, é uma associação de amigos do colégio que fica em Japeri. A outra é uma outra associação de amigos, associação de apoio à escola do Colégio Estadual, uma outra entidade privada. Só que a curiosidade, são duas escolas diferentes, duas associações diferentes, mas as duas resolveram contratar a mesma empresa. Olha que coincidência. O Rio de Janeiro tem apenas uma empresa capaz de fazer essa obrinha lá, de furar a parede, pintar o teto e tal. Coincidentemente, eles contrataram exatamente a mesma empresa. Presidente, insisto, quanto custa cada unidade? É fundamental que a gente saiba alguém ter que dar resposta, ou se eu precisar de uma pasta ou de outra. Presidente, seria importante também nós termos esclarecimento do volume de dinheiro recebido por essas associações. Por quê? Nós não sabemos quanto foi repassado pelas associações. Uma obra foi contratada por R$ 5 mil, mas quanto essa associação recebeu até hoje para ser amigo de colégio? É importante registrar isso em ato e ter essa resposta. Você saberia informar, secretário, quanto que a associação recebe? Vou passar a palavra para o subsecretário da educação esclarecendo que as unidades escolares têm autonomia administrativa. E também queria saber a resposta de se essas empresas que foram contratadas pelas associações têm outros contratos no Estado e o volume desses contratos nos municípios. Bom, quanto aos valores, deputado, para cada escola foi passado para esse programa R$ 26.261,09. Para que tipo de execução? Para sala maker. Para adequação ou para compra de equipamento? R$ 5.130,00 para adequação e R$ 21.131,09 para aquisição de equipamento. Só para repetir, então, recebeu R$ 26.000,00 alguma coisa? R$ 26.261,09. R$ 5.130,00 para adequações. Então, espera aí, vamos entender. Então, a SEDUC envia R$ 5.130,00 para as unidades para adequação? Exatamente. Para todas as unidades, é isso? Todas as unidades. Do Estado? Todas as unidades? É grande parte. Curiosamente, o deputado Rodrigo Amorim, curiosamente, a SEDUC manda R$ 5.130,00 para associação, não? Para associação. Para associação, não é para unidades. Sim, mas, veja bem, a SEDUC manda R$ 5.130,00 para todas as unidades para, com o objetivo de fazer adequação para receber os equipamentos, correto? Para as associações, de amigos. Pois é, mas é estranho que, pelo menos dessas poucas notas que nós tivemos aqui agora acesso, a obra de todas custa R$ 5.130,00. Com a mesma pessoa. Não é possível que não tenha um lugar que a obra não pode ter sido R$ 4.800,00 e pôr, R$ 4.700,00, R$ 3.000,00. Porra, todas são R$ 5.130,00? Está chamando a gente de trouxa. Deve ser o mesmo tamanho de sala, o mesmo tamanho de problema. Não é possível. Que curioso. Eu quero pedir aqui a gentileza do meu chefe de gabinete que chame mais um membro da Comissão de Educação porque nós não vamos esperar a Comissão de Segurança, não, nós vamos convocar a secretária agora nessa reunião. Então, por favor, que tenha mais um integrante aqui para que a gente possa fazer isso. Porque, assim, está escancarado, não é? Presidente, é porque não ficou clara ainda a resposta do subsecretário, não é? Então, vamos lá. a Seduc repassa para as associações dos valores que repassa para as unidades... Não. Deputado, cada unidade escolar tem uma associação. Sim. Que é uma entidade privada que recebe esse recurso para poder fazer, inclusive, recursos federais que são dinheiro direto na escola. Então, a escola em si não tem como receber o valor. Então, cada escola tem uma associação de apoio à escola ou de amigos da escola, e cada associação dessa é responsável pela administração desse recurso, dentro de um programa específico da secretaria. O que eu estou dizendo aqui, e essa associação é formada nas escolas regulares pela direção da escola e pela comunidade escolar, o que, no caso da CEAP, das escolas do sistema prisional, não teria comunidade escolar. Então, ela é formada pelos diretores da escola. Agora, subsecretário, por gentileza, nós já temos a prestação de contas do primeiro semestre das unidades escolares que receberam? Ainda não. O prazo é agora em junho. Pela experiência que o senhor tem, o senhor acha que é normal todas as unidades terem o mesmo valor contratado com essas empresas para fazer a readequação, o mesmíssimo valor que a secretaria disponibiliza? Em tese, não vi o processo. Cada realidade é uma. Cada realidade seria, para cada sala, o tamanho da sala influenciaria no valor, no custeio disso. Pois é, deputado. Então, a gente já tem que começar a puxar esse fio. Vamos voltar para os presídios que eu estou curioso. Vamos voltar para os presídios que eu estou curioso. Até porque, presidente, quando você pega aqui a discriminação dos serviços, são serviços totalmente distintos. Você pega as duas notas aqui, tem aqui, a discriminação dos serviços, adequação para a sala make. Só que o primeiro serviço que começa no complexo do presídio de João Carlos está fechamento de paredes para adequação de caixa d'água. E o primeiro serviço do outro é repintura de paredes. É porque cada unidade tem uma realidade diferente. Sim, mas como é que o preço vai ser o mesmo? Como é que o preço vai ser igual? É coincidência, cara. É porque, exatamente, é o valor máximo que a Seduc disponibiliza, R$ 5.130. Para que eu vou economizar com um cara que faz R$ 3.800? Vamos fazer com um cara que faz R$ 5.130. Sabe por quê? Senão a gente vai ter que devolver esse valor para o segundo serviço. Sr. Secretário, mas a pergunta que o senhor não me respondeu. O senhor sabe informar se a empresa contratada tem outros vínculos no governo do Estado, outros municípios? Desculpa, qual é a empresa, por favor? A empresa... É a Jorge Luiz Nascimento Barbosa Comércio e Serviço. Não tenho essa informação. O Bel é um cara de pouca fêmea, não acredito em coincidência, não. Desculpa, deputado, não tenho essa informação. Sr. Presidente, eu não quero acreditar que eu faço parte de um governo corrupto, Rodrigo, é diferente. Eu não quero acreditar que eu faço parte de um governo corrupto. É isso, por isso que eu estou aqui perguntando, não estou querendo acreditar, irmão. Sr. Presidente, nobres deputados, eu quero reenterar a minha fala no início dessa audiência pública, onde, com todo respeito ao Lúcio Flávio, dizer que está aqui, recebeu ordem para estar presente, mas, quero reiterar, presidente, a minha fala que essa audiência ficou prejudicada com a ausência da secretária de administração penitenciária, a senhora Maria Rosa. E temos vários assuntos de grande relevância, de grande importância, para que possamos tratar. Então, eu gostaria, Vossa Excelência, como sempre, com espírito democrático, que a gente possa fazer com que a secretária de administração penitenciária esteja nessa casa para poder prestar todos os agradecimentos. Porque é inadmissível. Toda pergunta que se faz para o senhor Lúcio Flávio, que é o subsecretário de tratamento penitenciário, vários assuntos fogem da pasta dele. E ele está ali, massacrado, todo enrolado, sem saber o que responder. E o mínimo, deputado, se me permite uma parte de decência por parte da secretária, era ter mandado o subsecretário de administração. Porque foi ele que abriu o C e discutiu, inclusive com o superintendente, com outros subsecretários. Não, mandou alguém fora completamente do tema. Está expondo, está colocando, jogando ele para os leões. E a gente aqui, subsecretário, volto a reiterar o que o deputado Rodrigo Amorim disse. Nós respeitamos muito o senhor, mas nós não estamos falando para o senhor, nós estamos falando para a secretaria. É uma vergonha. Só para concluir, então, eu me recuso a fazer qualquer tipo de pergunta sem ser para a secretária de administração penitenciária. Fica aqui a fala desse nobre deputado que nós estamos vendo aqui. Tem várias provas cabíveis de que aconteceu algo, mas ela não está aqui para responder. Então, por favor, chama mais alguém da educação para que possamos deliberar e convocá-la para estar presente. O deputado Márcio Galberto está chegando em alguns minutos. Nós vamos deliberar a convocação. Eu queria fazer uma questão de ordem. Claro. Para a gente poder organizar o trabalho, porque, infelizmente, com a ausência das duas secretárias, que as duas secretárias foram convidadas e não compareceram... Essa vitória de educação está no COSUD e teve a dignidade de... A gente precisa... Na linha do que o deputado Rodrigo Mourinho falou, a gente precisa organizar o trabalho, porque, assim, qual o ponto principal da nossa audiência aqui hoje? É discutir os problemas que acontecem no sistema penitenciário. Um desses problemas envolve uma questão pontual daquilo que a Secretaria de Educação do Estado vem promovendo de qualificação, de ampliação da qualidade do ensino do Estado do Rio de Janeiro. Um dos programas da Secretaria de Educação foi oferecido ao sistema penitenciário para que o sistema penitenciário pudesse construir uma recuperação melhor dentro do sistema prisional. Isso é um ponto. mas o ponto mais relevante da nossa audiência aqui hoje é discutir o que aconteceu ontem no presídio, aquela cena grosseira que eu tenho certeza que deixa e traz, assim, muito impacto e sofrimento aos profissionais do sistema penitenciário, porque atingem diretamente a eles, e tudo o que vem acontecendo no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria dividir, que a gente possa dividir e tomar o cuidado para a gente não marginalizar, não prejudicar o programa que a Secretaria de Educação vem realizando na Secretaria, promovendo e ampliando o ensino básico e de qualidade do nosso Estado, para a gente não poder misturar as duas coisas. E aí, em relação à questão do sistema prisional, deputado Paul Bell, deputado Rodrigo Amorim, a gente tem aqui uma questão que é a seguinte. Primeiro, discutir a capacidade física do sistema. E a gente precisa entender, ter um diagnóstico claro da capacidade física do sistema e que, de maneira, esse sistema hoje atende aos presidiários e a todos encarcerados no Estado do Rio de Janeiro. Qual é a condição profissional de trabalho dos profissionais do sistema, de que forma que eles hoje têm condição de atuar, se é o número adequado, se eles estão qualificados, se eles estão tendo o suporte necessário por parte do sistema prisional, para saber se essa parte vem funcionando dentro desse arcabouço todo. E o principal, presidente, que é a capacidade do gestor, a eficiência do gestor e se o gestor vem cumprindo as regras. Porque você pode ser o melhor secretário do Estado, você pode ser o pior, você pode ser o mediano, mas todos têm que cumprir a regra, todos têm que cumprir a lei. Se esse gestor não vem cumprindo de maneira correta o seu papel dentro de qualquer área do governo, cabe a essa Casa Legislativa convidar o gestor para prestar os esclarecimentos e aí sim a gente poder fazer o debate saudável aqui e organizar para que o sistema possa funcionar melhor. Mas, infelizmente, com a ausência da secretária Maria Rosa, nós não temos aqui a oportunidade de fazer esse debate. E é simples, não tem aqui, não pôde estar presente, sabe que o gestor é responsável, faz o contato com o presidente da comissão, faz o contato com o presidente da LERD, faz o contato com qualquer deputado, que a gente reagenda a audiência. Como fez a secretária da educação. Que a gente possa aqui refazer o espaço de debate e que a gente possa aqui buscar a solução. Ninguém quer crucificar ninguém. Até porque o deputado Rodrigo Amburim, deputado Paul Bell, falou, todos aqui fazem parte, não é do governo, todos fazem parte aqui de um projeto que é recuperar e reestruturar o estado do Rio de Janeiro. Esse é o compromisso de todos os deputados dessa casa, independente se seja de direita, de esquerda, de qualquer partida ou de qualquer ideologia. Todos queremos o melhor. Se tem erro, vamos sentar aqui, vamos corrigir e vamos ajustar. E nós não estamos tendo essa oportunidade. A gente fala no plenário, a gente não tem resposta por parte da secretaria, da secretária, a gente não tem resposta por parte do governo e as coisas vão passando tempo, passando tempo, passando tempo e aí explode, como está explodindo aqui nesse dia de hoje. porque eu quero aqui relembrar uma frase falando especificamente da educação, quando um educador há 40 anos atrás disse o seguinte, ou os governantes, que são os grandes responsáveis por tudo que acontece de bom e que tudo que acontece de ruim tomem providências para a gente construir escola ou vai faltar dinheiro para construir presídios no estado do Rio de Janeiro. E é essa a realidade que nós estamos vivendo hoje. Isso o Dacir Ribeiro falou em 1982, há mais de 40 anos atrás. Hoje nós temos a oportunidade e a responsabilidade de poder transformar e melhorar tudo o que temos de estrutura no estado do Rio de Janeiro, independente se temos prejuízo orçamentário ou não. Se a gente tem dificuldade, a gente vai ter que se adaptar à dificuldade orçamentária e aí ir conduzindo e ajustando e calibrando a relação entre os poderes para que o sistema funcione. Então, eu queria só destacar, presidente Alain, até para a gente, eu sei que a indignação é grande, mas para a gente não errar na condução. Eu acho que a gente não pode errar. Eu acho que a gente deve se reunir após essa audiência, reunir a comissão de educação, reunir a comissão responsável pelo sistema penitenciário, organizar um requerimento de informação com todas as perguntas apontadas aqui por essa comissão, problemas na questão de compras, se a gente pode, se a gente está errado na nossa avaliação ou não, se aquela metodologia de compra foi feita de maneira acertada, se tem divergência, quais são as dúvidas colocadas, mandar também para o sistema penitenciário todas as dúvidas relacionadas e se no prazo estabelecido de 30 dias, que é o que diz o nosso requerimento, é o prazo estipulado para a secretaria não prestar informação, a gente toma as providências que o deputado Paul Bell colocou, que é a abertura de uma CPI. Aí não é a questão do diálogo, aí vamos pelo lado impositivo, ele colocou muito bem, a secretaria tem oportunidade de responder, a secretaria tem oportunidade de dialogar, mas infelizmente isso não está acontecendo, então eu queria pedir só para que a gente possa ordenar os trabalhos, após a reunião, essa comissão se reunir, e tomar as deliberações, que na minha avaliação são requerimentos de informação, convocação da secretária, do sistema penitenciário, separando a secretaria de educação, que justificou muito bem aqui a sua ausência, até porque você vê a diferença, aí subsecretário Lúcio, eu quero aqui parabenizar a vossa excelência, a minha fala de ordenação é justamente para defender a sua participação aqui nessa audiência de hoje, mas a secretária de educação mandou aqui uma seleção, e infelizmente ela só mandou o crack, porque o crack é a vossa excelência, que vem para cá encarar essa tropa aqui, se expor, porque tem que ter muita maturidade e equilíbrio para estar aqui e responder tudo o que vem acontecendo no sistema penitenciário hoje, sem ter autorização de falar, porque é isso, vossa excelência, o senhor foi encaminhado para cá com essa missão, mas tenho certeza que foi orientado, evita falar muito, fala pouco, para poder a gente ir ganhando tempo e tentando reconstruir essa relação, que eu espero que a secretária tenha essa acessibilidade de reconstruir essa relação com essa casa, porque senão só cabe aquilo que o deputado Pobel defendeu, que é uma CPI, onde a gente vai por imposição, receber todas as informações necessárias e fazer o debate aqui a público. Presidente, deputado Vitor Júnior, vou... Presidente, vamos pela ordem aqui, eu sei que o deputado Dino ainda não fez uso da palavra, mas me filio e parabenizo o deputado Vitor Júnior pela lucidez da sua fala e reitero aqui o meu encaminhamento inicial, presidente. Parabenizava a excelência mais uma vez pela forma de conduzir, pelo trabalho da secretaria de comissões e do seu gabinete, trabalho intenso, árduo, com robustez probatória. Faço aqui, através do subsecretário de Estado de Educação, o meu cumprimento à secretária de Educação pelo respeito com essa casa. De fato, nós sabemos que está ocorrendo o COSUD em Belo Horizonte nesse exato momento, inclusive a representação da própria Assembleia Legislativa lá. Já seria um motivo justo uma reunião pré-agendada dentro de um calendário nacional e a secretária teve a decência, a hombridade, o respeito, com a casa, de antecipadamente avisar formalmente a comissão, falar com cada deputado que não estaria fisicamente presente, mas que a secretaria estaria representada por quem de direito, que é um subsecretário de Estado, só que com detalhe, o subsecretário que responde pela questão relacionada ao programa específico. Pode perceber que o secretário deu as respostas no que diz respeito à educação relacionadas. Há coisa que não concordamos, usar muito ainda a investigar, a apurar, mas o secretário está habilitado e não veio passar o constrangimento que o nosso subsecretário passou. E aqui, externando ao senhor, secretário, o respeito da nossa polícia penal, a sua carreira e, sobretudo, o carinho e o respeito que o senhor tem com essa casa, porque eu já ouvi diversas vezes dialogando com deputados nessa casa, respeitando cada iniciativa, dando respostas. O subsecretário de administração penitenciária que está aqui não responde por essa pouca vergonha que aconteceu lá dentro. Ele veio se expor e dar a cara a tapa. Então, o nosso respeito, o nosso cumprimento. E aqui, faço o encaminhamento. Vossa Excelência, embora a ausência da secretária seja consagrada por todos aqui como um desrespeito ao parlamento, Vossa Excelência já conseguiu avançar muito e esclarecer muita coisa para nós. Me filia, fala deputado Pobel, isso é caso de investigação grave, mas não é o único problema da CEAP hoje. Então, Vossa Excelência trouxe mais uma ponta do iceberg. A CEAP precisa esclarecer alimentação, precisa esclarecer cantina, precisa esclarecer lei orgânica, precisa esclarecer carreira, precisa esclarecer concurso público, precisa esclarecer déficit operacional, precisa esclarecer os casos que o deputado Pobel bem na rua aqui, precisa esclarecer o que aconteceu ontem, precisa esclarecer a fuga dos presos, precisa esclarecer essa pouca vergonha de videogame para vagabundo, além de outras questões que ela não respondeu ainda. A secretária mentiu, portanto, estou tranquilo e seguro para falar que é uma mentirosa, porque ela mentiu, ela firmou um compromisso em audiência pública em dezembro e mentiu, não cumpriu a palavra, não tem palavra e é mentirosa. Ela firmou outro compromisso há duas semanas atrás e já estou vendo que ela não vai cumprir mais uma vez. O conjunto de argumentos que várias comissões dessa casa estão lastreando são o suficiente para que a gente tome medidas mais graves. Então, reiterar aqui o meu encaminhamento para que a V. Exª tire o extrato dessa reunião, a ata dessa reunião, faça um documento formal com os documentos que a V. Exª já tem, encaminhe para a presidência da Comissão de Segurança Pública, que já está muito avançado nessa questão, estabeleça aqui com os deputados um requerimento de informações sobre esse tema para que ela depois não venha com mimimi que eu já conheço, já conheço a peça. Vai se vitimizar, vai falar que está sendo ofendida, pô, Bé, é um truculento. Enfim, é isso que vai acontecer. V. Exª está abusando da sua autoridade, então façamos, como o deputado Vitor Júnior falou, dentro da regra, requerimento de informação que ela é obrigada, não faz favor, não, é obrigada a responder e tem prazo para isso. Não respondeu ou respondeu e não nos contou tentamos com a resposta, junta toda, desculpa a expressão, as cagadas que ela está fazendo, bota tudo num pacote só e vamos para dentro da secretaria. Não tem sentido. E falo aqui, o governador Cláudio Castro, na última legislatura, nesse mandato, não passou pano em secretário algum, não acobertou qualquer tipo de malfeito, sempre teve a decência de mandar os seus secretários, de dar a resposta. se o governador do Estado se expõe e dá a resposta, por que o secretário não dá? Está alicerçado em que? Para ter essa prepotência, essa arrogância. O governador vem a essa casa e fala, o governador dialoga, e o secretário tem mais poder que o governador. Então, fazer esse encaminhamento, parabenizar a vossa excelência pela condição, presidente. fazer um adendo, presidente, as palavras do deputado Rodrigo Morinho, do deputado Vitor Júnior. Quando a gente chega, quando eu chego a falar aqui em CPI, porque o descaso da secretária com essa casa é total, falta de respeito. E nós estamos aqui, como eu disse anteriormente, por voto popular, contrário dela, que é cargo em comissão. Tem a grande diferença. E quando você fala do governador Cláudio Castro, eu sou prova viva que ele me chamou lá para me parabenizar das fiscalizações, que nós estávamos apontando o erro para ele consertar. Então, você vê a boa fé do governador. Assim como eu vou fazer aqui agora é separar o joio do trigo. Nós não podemos botar a secretária de educação, a secretária de educação no mesmo bolo, no pacote com a secretária de administração penitenciária. São coisas distintas. Até porque tudo que nós perguntamos aqui ao subsecretário, ele respondeu. Valores e tal. Agora, infelizmente, o nosso subsecretário, o Lúcio, porque ele veio de Estado Popular. você foi jogado aqui de bucha. Isso mesmo. De bucha. Porque quem é responsável por tudo isso que está acontecendo não veio. A secretária, a maior responsável é a secretária. E nós temos um subsecretário lá que é responsável por esses contratos, por tudo que está acontecendo. E não veio, Rodrigo. Infelizmente, foi colocado de bucha. Espero que na próxima, deputada Lucinha, você chegue mais cedo porque a senhora também é brigona. atendendo, então, aos pedidos dos nobres parlamentares, nós daremos, então, prosseguimento dessa forma, fazendo o requerimento de informações, seguindo todo o trâmite legal e, na sequência, fazendo a convocação para que a secretária venha se explicar. Quero agora fazer registro da presença da deputada Lucinha, que se encontra aqui conosco, e passar a palavra para o deputado Marcelo Dino, que ainda não teve oportunidade de falar. Deputado Marcelo Dino, o senhor tem cinco minutos para as suas considerações. Só um minuto, Dino. Ô, deputada Lucinha, a vossa excelência é mal educada, não cumprimentou a secretária, viu a cadeira dela ali com o nome dela? Está ali, está a plaquinha dela ali, a cadeira, a vossa excelência passou direto, falta de respeito com a secretária, deputado. Vai lá cumprimentar ela, pô. A excelência já foi mais educada, deputada Lucinha. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento toda a mesa, aos subsecretários, cumprimento ao secretário Lúcio Flávio, cumprimento a todos os policiais penais. Sabe que tenho um apreço muito grande por vocês. Eu sou policial militar, eu sempre falo, o policial militar pega a galera para a civil e depois são os senhores que convivem com esses vagabundos, bandidos, que não merecem o nosso respeito. Não merecem, até porque a população, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou um dos deputados que briga muito contra o tráfico. Sou de Duque de Caxias, de Baixada Fluminense e eu estou vendo a minha base eleitoral sofrendo, mas graças a Deus batemos muito nessa tecla, presidente. Bati muito. E o comandante, delegado, há poucos dias atrás prenderam um dos maiores traficantes que tinha ali naquela região, que era o tal de Noventinha. Uma semana antes eu estava ali cobrando, pedindo aos delegados que realmente fizessem a prisão desse elemento. O moleque, o moleque, você vê, olhar os moleques que foram presos, tudo molequinhos. E que, infelizmente, infelizmente, alguns defendem dizendo que são pobres coitados. Eu espero que cada um que se encontra aqui nessa sala ou que nos assiste, não pense dessa forma, porque na hora que bater na mão desses molequinhos, esses pobres coitados, vocês vão ver na realidade o que nós sofremos. Então vocês são heróis que merecem, muitas das vezes são esquecidos, que ao invés de nós estarmos discutindo aqui na realidade, o que vai ser melhor para o preso, eu sou a favor da ressocialização, sou sim, mas sou a favor do trabalho pesado para esses caras para que eles não fiquem ali parados pensando coisas ruins para fazer com a sociedade. O que eu, às vezes, essa semana mesmo, presidente, eu recebi a ligação de uma pessoa falando, Marcelo, pelo amor de Deus, estão mandando para os comércios que tem que pagar para a segurança e não pagar todas as lojas serão roubadas. É inadmissível. E muitas das vezes isso acontece às vezes dentro do presídio. Tecnologia que tem que levar para lá é tecnologia para realmente bloquear os celulares para que eles não possam usar. Essa é a tecnologia que nós temos que levarmos para lá. Ressocializar é maravilhoso. Eu acho que tem que acontecer. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, mas tem alguns ali que é a terceira, quarta, quinta, sexta e aí a gente tem que fazer diferente. Quando nós temos os nossos filhos, eu gosto muito da exemplo da nossa vida e um filho na realidade ele é complicado, você penaliza normalmente e o que querem fazer na realidade é dar um prêmio para esses caras. Sala, maker, isso não existe. Nós temos algumas escolas que estão precisando, aqui tem também o subsecretário de educação com a qual eu sou fã da secretária Roberta, minha vizinha, mora perto da minha casa, sei da competência, sempre falo que quando vim candidato a prefeito da minha cidade, mesmo ela estando em outra base, eu falei, secretária, se eu ganhar a eleição você vai ser minha secretária de educação porque sei da competência. Então, quero dizer aqui que eu não concordo, sou radicalmente, eu não vou estender a minha fala aqui, até porque os deputados já colocaram aqui, nós estamos juntos nessa batalha, mas nós temos que discutir na realidade, se for falar da questão da polícia penal, é qualidade para o policial penal, não qualidade para o preso. Infelizmente, daqui a pouco minha fala vai estar aí em vários lugares, mas eles escolheram o lado, o lado que eles escolheram foi o lado do mal, o que eles fazem com a sociedade é coisa horrível. Há dias atrás, vi relato, os caras roubando casa de comerciantes, que eles pegaram e falaram assim, se não der o dinheiro eu vou cortar o dedo da sua filha de quatro anos. Aí você quer levar o quê? Televisão de 60 polegadas? Nem na minha casa tem, condições de comprar eu tenho, mas eu acho que não tem necessidade. Aí os caras vão ter televisão de 60 polegadas, videogame com o meu filho, até tem 23 anos, falou, pai, então vou consertar o meu videogame. Aí os caras querem ter de última geração, irmão. Vamos levar para as escolas, para as nossas crianças que precisam. vamos mudar a história, levando para as nossas crianças, começando a educação de base, que é uma das coisas que eu falo sempre, que infelizmente fica a cargo das prefeituras e às vezes algumas prefeituras não trouxeram para si a responsabilidade de parar para pensar o que pode ser feito quando você muda a história da criança. É como um prédio, você vai construir, você tem que começar pela base. E educação hoje, o IDEB, é horrível. É horrível o IDEB que nós temos hoje. Vamos investir nas nossas crianças, nesses caras, vamos botar eles para trabalharem, vamos ensinar uma profissão para eles, vamos botar eles para trabalharem, fazer uniformes, fazer cadeira escolar, fazer várias coisas que eles podem fazer, construir lá, fazer casas pré-moldadas, vamos botar esse cara para ralar, cabeça vazia, oficina do diabo. Tem que botar esses caras para ralarem mesmo, para cair para dentro, mas não, fica naquela vida boa, jogando bola, comendo de graça. Aí, infelizmente, como já falei outras vezes, o trabalhador sai de madrugada para trabalhar, vem esses marginais, mata o trabalhador, a família fica desguarnecida, aí a mulher tem que sair de casa muitas das vezes, trabalhar dobrado para poder dar bem menos do que dava antes com seu esposo ou com sua esposa. ainda tem que trabalhar para sustentar esses vagabundos e que muitas das vezes ainda recebe o auxílio. É inadmissível, ele tinha que trabalhar para se sustentar, ainda sustentar, para mim, tinha que sustentar a família de quem ele, de repente, cometeu um homicídio, matou. E aí, sim, a gente começar a mudar essa história, mas, infelizmente, vou dizer aqui, como um gado a palavra sempre que o Pobel fala muito, Amorim, a esquerda que protege, a esquerda que protege muitas das vezes esses caras. mas, na realidade, falo para vocês aqui, está aqui um repórter, vários repórteres aqui, que vocês nunca caem na mão desses caras, porque se cair, amigo, não tem perdão. Eles não perdoam crianças, dirá vai perdoar. E eles perderam o medo. E vocês viram aí uma, tem uma emissora que botam, emissoras que botam o helicóptero e eles ficam falando, aí, meu irmão, aí, ó, fica botando muito sinal. Perderam o medo. O tráfico está avançando. O Rio de Janeiro é um estado maravilhoso, tem tudo para avançar. O petróleo vai ter o seu tempo. E o Rio de Janeiro vai viver de quê? Então, é importante. O maior desafio que nós temos hoje é a segurança pública. E nós temos que evitar com que, realmente, eles tenham que ir para lá. Mas que, realmente, se tiver que ir, que seja tratado, que o cara vá para lá pensando, meu irmão, vou ser massacrado se eu for para lá. E não que eu vou ter vida boa. E as escolas, sim. Vamos trabalhar pelas escolas. Eu sei que hoje temos uma secretária excelente, conheço, da minha cidade, minha vizinha, mora próximo da minha casa, que vive também problemas de segurança, como eu vivo ali também. Então, eu quero dizer que o que nós precisamos hoje é olhar as nossas crianças e os nossos policiais penais, os nossos policiais civis, policial militar, como eu sou, a polícia militar, mas nós precisamos olhar, sim. E esses caras têm que ser o último. O último. O que tem que botar é para eles trabalharem. Trabalhar para a sociedade. O que eles não fizeram, o que eles quiseram, o que eles sempre escolheram foi o lado fácil. Ostentar fuzis, levar os nossos jovens, alguns que, às vezes, por falta de oportunidade, vão para o tráfico, mas escolhem o lado. E quem conhece o meu trabalho sabe que, há pouco tempo, eu fui lá e pintei a sigla CV e botei Deus. A sigla TCP, fui lá e botei Deus e não compactou com milícia. O Estado tem que se fazer presente. E aí, sim, a gente começa a mudar a história do nosso Estado e a vida das famílias, que, infelizmente, hoje têm medo de sair às ruas, carros blindados para tudo quanto é lado. E como é que sustenta esses caras? Eles têm que ser tratados como eles escolheram. Desculpa aqui. Pode botar que eu não estou nem aí. têm que ser tratados como animais, porque, para mim, eles são animais. Não são pessoas. Não são seres humanos. Porque quem fala que vai cortar o dedo de uma criança de quatro anos porque o pai tem que dar o dinheiro, Jari? É um absurdo. Esse cara não tem que ser tratado como ser humano. Tem que ser tratado como bicho. desculpa aqui a minha colocação e que eu só queria fazer uma pergunta aqui ao secretário, Lúcio Flávio. Essa associação, ela é formada por policiais penais? Essa associação que fica com o dinheiro? Negativo. Como eu havia dito, essa parte administrativa e financeira, a unidade escolar, ela tem autonomia. Essa formação dessa associação é com a parte da SEDUC. É SEDUC? A associação é formada pelos diretores das escolas. Nas escolas regulares, diretores de escola e a comunidade escolar. E lá são os diretores da escola. Diretores da escola? Isso. Então, vamos investigar também. São ordenadores de despeda. São ordenadores de despeda. Vamos investigar também. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem estiver errado tem que ser investigado. E é bom que a gente corrobore com o que disse o deputado Marcelo Dino. Nenhum de nós aqui é contra a ressocialização. Por óbvio, eu quero perguntar ao subsecretário Lúcio se tem criança lá na Seat. Tem criança lá, abaixo de 18? Não. Então, nós não estamos falando aqui, estamos falando de homens, de mulheres que têm consciência do que praticaram. Ressocialização para quem comete crime não pode ser jogar videogame. E a gente está falando de jogar videogame porque é o extremo da pouca vergonha. Ressocialização para quem comete crime tem que ser curso profissionalizante, trabalho, para que quando o criminoso saia, ele não diga que não teve oportunidade de fazer o certo porque ele não deram oportunidade, porque ele não tem profissão. Agora, o cara ficar dentro da cadeia e receber um programa onde ele vai assistir TV 4K, usar óculos de realidade virtual e videogame. Me desculpe, subsecretário Whindersson, está erraram também a secretaria de educação. Entendo que não é a sua gestão, não é a gestão da... Secretário Roberto, mas a gestão anterior também errou. Presidente, pela hora. Não se pode permitir, deputado Rodrigo Amorim, um programa desse para dentro do presídio. O programa é excelente, mas não para unidade de presídio. A quem interessa essa vantagem para dentro de unidades prisionais? Nós estamos aqui pelo certo. E, seja de que lado for, nós vamos investigar. A depender do meu mandato, e aqui eu falo por mim, não falo por nenhum deputado, nem pela Comissão de Educação, eu, deputado Alan Lopes, não permitirei que esse tipo de aberração, seja da Secretaria de Educação, seja da Administração Penitenciária, aconteça. Se acontecer, eu vou expor, vou denunciar, vou mandar para a imprensa, vou para o MPF, vou para a Polícia Federal, vou para o Raio que o parto. Mas não vou permitir que o povo do Rio de Janeiro, porque isso não ofende só o povo do Rio de Janeiro, não, isso ofende o povo brasileiro. É uma vergonha o que nós estamos presenciando. Então, eu quero deixar registrado aqui que nós somos, sim, favoráveis à ressocialização, mas não dessa maneira, com instrumentos decentes, que verdadeiramente, quando essa pessoa saia da cadeia, ele possa se reintegrar à sociedade e ser uma nova pessoa, e não esse escárnio que nós estamos vendo aqui. Vou passar a palavra ao deputado Tand, para que nós possamos finalizar a nossa audiência, uma vez que todos estamos satisfeitos com os esclarecimentos, e a, perdão, passar também a palavra à deputada Lucinha, deputado Tand Veda. Presidente, muito obrigado. O senhor tocou num ponto que eu estava esperando aqui para falar, que eu acho que é fundamental. Surgiu muita coisa importante hoje, nessa reunião, mas a pergunta mais importante ainda não foi respondida, e eu queria pedir aos dois colegas subsecretários que pudessem deixar de uma forma bastante clara a posição das duas secretarias. Primeiro, a Seduc. a atual gestão que acabou de assumir entende que o projeto das salas maker nas escolas dos presídios é justificado e vai continuar e deve continuar? Se não, já matou metade do problema. Se sim, quais são os argumentos para ele continuar? E para o secretário Lúcio Flávio, a mesma pergunta. A gestão hoje, depois do noticiário, depois de tudo, entende que o despacho do outro subsecretário deve ser mantido e esses equipamentos vão ser permitidos dentro dos presídios, se a Seduc entender que vai continuar com esse projeto? Eu acho que essas duas respostas a gente precisa sair hoje aqui esse entendimento de uma forma bastante clara. Porque se a AP informar, o secretário disser não, eu recebi orientação para dizer que esses equipamentos não vão entrar nas escolas dentro dos presídios. Ou se a Seduc disser que a gente entendeu agora que essa é uma medida equivocada e não vamos fazer as salas makers nas escolas dos presídios. Aí a gente vai ver se já foi comprado ou não, mas eu queria deixar essa pergunta para vocês dois com todo o respeito que eu já tive na posição de vocês. Antes mesmo de responder, já vou encaminhar mais uma pergunta para poder não ficar também e finalizar pelo estender da hora. Se existe algum programa de mão de obra dos detentos e se sim, por que essas salas makers não foram em algum momento levantar a hipótese dos próprios detentos realizarem essa manutenção? Só isso. Só mais uma pergunta também para não ficar cortando e a deputada Lucinha falar. Presidente, me permite uma pergunta, presidente? Perguntar à Secretaria de Administração Penitenciária, já que a secretária desrespeita o concurso público, já que a secretária mais uma vez está se encaminhando para não cumprir a palavra, já que há, sabido por todos, déficit operacional na polícia penal, que a gente precisa de mão de obra, precisa de novos policiais penais, precisa revigorar a carreira, a gente precisa buscar onde estão esses policiais penais. E aí eu quero saber uma coisa, a escolta da secretária, da família da secretária, do marido da secretária, a gente já sabe que tem carro oficial, sirene, etc. Quantos policiais penais fazem parte da escolta da senhora secretária? Obrigado, secretário. Posso iniciar? Secretário, por favor, Ruintz. A primeira pergunta do deputado Tandi foi o que será feito com o programa em relação a isso. Como eu disse, nós assumimos no dia 13 de março e o processo agora está sobrestado até que seja melhor analisada a questão, porque precisa realmente ser revisto isso tudo. então o processo está sobrestado. Ocorre que esse dinheiro já foi repassado para as unidades escolares e a gente não sabe se foi já adquirido ou não, mas o processo da educação está sobrestado. Parabéns. A pergunta do deputado do deputado Vitor acho que não é para a educação, acho que é para... Desculpa, deputado. A pergunta é para eles e teve uma terceira pergunta? Não, não é? Não. Ah, não, também é para lá. Então, em relação à educação, o processo está sobrestado, porque realmente é necessário ter feito uma reanálise e não foi uma decisão da atual gestão. Então, a gente sobrestou o processo para fazer uma melhor análise disso tudo e ver os encaminhamentos que serão adotados. Mas a Secretaria de Educação está aberta ao diálogo a essa casa, então, qualquer informação a gente vai prestar a vocês, inclusive, quando recebemos as prestações de contas, sendo necessário, a gente pode passar todas elas para os senhores. E essa casa certamente será contra esse projeto e teremos uma reunião com a secretária para que ela se posicione extinguindo. O subsecretário Lúcio Flávio tem a... Presidente, só uma pequena questão de ordem em cima da resposta do subsecretário. Se o dinheiro foi repassado, então o equipamento já pode ter sido comprado. É isso que eu entendi, não é? É possível, deputado, porque a gente já está na fase de prestação de contas desse recurso esse mês. Então, pelo adiantar... Já que a gente está tratando aqui de recurso público e, por mais que o equipamento tenha sido comprado, a gente precisa fazer a guarda desse equipamento. A Secretaria de Educação, entendo eu, que deve solicitar esses equipamentos, fazer a guarda desses equipamentos e encaminhar para outra unidade escolar. Se não, esses equipamentos foram comprados, vão ficar em uma sala trancada, vão se acabar e não vão ter o uso correto. Então, eu queria encaminhar a pedido aqui. primeiro encaminhar ao presidente, aos membros da mesa, que encaminhem essa sugestão. Caso tenha sido comprado, a Secretaria de Educação solicitar esse material e encaminhar para outra unidade escolar. Inclusive o Degase, porque também tem restrições o Degase. Presidente, e fazer também valer no requerimento de formação, o processo solicitatório, onde foi adquirido todos esses equipamentos, de qual empresa, os valores? Nós vamos pedir todas essas informações e também aproveitar nesse requerimento de informações que nós faremos, colocar o Degase também, porque tem restrições e a gente precisa saber se lá foi recebido esses equipamentos também. Essa secretária é uma vergonha para o Rio de Janeiro. Presidente... Essa secretária pega dinheiro público e joga no lixo. Essa secretária desrespeita a carreira e essa secretária desrespeita o concurso público. Fica clara aqui a minha opinião que eu não posso deixar de mencionar. Obrigado, presidente. Secretário, todas as unidades escolares já têm essa verba? Já recebem. Ou tem algumas que eu não tenho? Foram, foram, recebem. Só pedir para o subsecretário Lúcio responder para que eu possa passar a palavra para a deputada Lucinha. Por favor, subsecretário. A pergunta do deputado Tande acho que já foi respondida pelo colega aqui, o subsecretário. O processo está sobrestado. Acho que vai haver algumas reuniões. e a gente entende que esse projeto não é adequado para o sistema prisional. Temos que implementar atividades de qualificação profissional para fomentar o trabalho e renda. Pelo menos essa parte da secretaria, que a outra parte não entende assim. Mas eu entendo que o senhor é uma pessoa decente e respeita. Perfeito. Em relação à pergunta do deputado Vitor, o senhor me desculpa. Será que estou tão parecendo ser convido? Desculpa, Pobel. Perdoa, deputado. Ele é de esquerda, pelo amor de Deus. Brincadeira, deputado. É do bem. É a esquerda do bem. A questão da quantidade dos policiais... A questão da quantidade dos policiais... Não, não, não. Você tem algum programa de mão de obra dos detentos? E, se sim, por que não foi utilizado nesse projeto? Não, não temos. E acredito que esse investimento seja para a educação, não para a qualificação profissional. Acho que todos os esforços que temos que ter é para implementar ações de qualificação profissional. Eu entendi a pergunta do deputado Pobel. Muito bem feita. Se tem 44 mil vagabundos no sistema carcerário do Rio de Janeiro, por que a secretaria precisa contratar serviço terceirizado para pintar a parede? Foi isso que eu perguntei. Só de outra forma. Podia fazer a própria comida também, não é? Essa resposta não tem, deputado. Mas existe algum programa de qualificação lá dentro, profissional? Não. Nem os faxinas que lá trabalham poderiam... Eles atuam em atividades laborativas, contribuindo para a limpeza das unidades administrativas e prisionais. É um bom negócio. Em relação à pergunta do deputado Rodrigo, também não sei ele responder. O senhor tem escova? Com estados policiais. Não. Carro blindado? Tem. Viatura blindada. Sim. É direito do secretário e do subsecretário? Sim. Mas escova o senhor não tem? Não. E sabe informar por que o marido dela tem escova? Não? Deputada Lucinha, com a palavra, por favor. O senhor não sabe quantos policiais penais estão dedicados à escolta pessoal da secretária? Não seria informado. Obrigado. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de Alan Lopes por ter me passado a palavra. Boa tarde a todos os presentes aqui, aos subsecretários. Infelizmente, a secretária não compareceu. Eu acho que é um desrespeito, deputado Alan Lopes, quando a Assembleia Legislativa, o Parlamento, com vida, convoca, é importante apresentar o Poder Executivo da pasta correspondente para poder realmente responder as perguntas dos novos deputados. Eu estou ouvindo aqui muitas alegações, mas não tem resposta clara. Porque eu tenho certeza que quem está assumindo agora não compactua com o que estava acontecendo no passado. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que eu acho uma discrecência. Você tem um projeto desse, unidade prisional. Olha, eu moro em Campo Grande. Eu sou vizinha da... Já ouviu falar? Gericinó? Que era Bangu. Aí mudaram o nome para não dizer que era a terra dos presídios, que eu moro na Zona Oeste, botaram Gericinó. O maior complexo penitenciário está na minha região, que é ali em Bangu. São 34 mil detentos ali. 34 mil só na área de Bangu. Você imagina o lazer com videogame, com tudo isso, Playstation, para poder se divertir. Completamente equivocado. Tem tantas escolas que estão caindo aos pedaços. Tantas escolas que precisam de investimento. Por que o investimento não é feito realmente num aluno, aquele que é ali, que eles precisam daquele aluno de se qualificar para depois ingressar no mercado de trabalho, ter oportunidade de ter um futuro melhor? Por que não investir nas escolas? Vai investir em escolas onde existe o sistema de penitenciária? São escolas que são específicas para isso? Não vejo vantagem para o cidadão fluminense? Nós que pagamos impostos. Não foi a cabeça da secretária que pode liberar uma coisa dessa? Se botar uma matéria dessa para votar aqui no parlamento, vai ser contrária. Nós podemos apresentar um PL aqui nessa casa? Proibindo. Porque isso é dinheiro público. Não é a secretária que vai deliberar para onde vai o dinheiro público. Somos nós, todos nós aqui que pagamos. Todos nós aqui pagamos contas aqui, pagamos imposto. Acender uma luz, você paga imposto, com pão de arroz, feijão, a gasolina, tudo a gente paga imposto. Então, não pode saber é o prazer da secretária colocar esse projeto nas escolas onde tem um sistema penitenciário porque ela acha que é importante. Achar para quê? Vamos investir na educação, Rodrigo Amorim. Pobel, Dino, deputado Alolope, Jari, deputado, eu esqueci o nome agora, peço de... Vitor, não é? Vitor Júnior, que é do PDT. É um absurdo você fazer investimento dessa montante. Eu quero saber quanto de recurso fuja o gasto. Aí o subsecado, não, o dinheiro já foi repassado. Olha como é fácil repassar dinheiro público assim. A gente, para repassar, para conseguir fazer a reforma de uma escola, construir uma quadra coberta, poloesportiva, numa escola, está do edifício para caramba. Dificílimo. Agora, para repassar recurso para esse projeto que não vai qualificar ninguém, que vai ser uma área de lazer, vai ser um detenimento, vai ter uma diversão ali. É muito fácil, repassar o recurso para a diretora dessas escolas dentro do sistema prisional. pergunto, essa diretora de escola, perguntar o subsecretário de educação, essa diretora de escola, elas vão ser ordenadoras de despesas? Porque aí nós vamos trazê-las aqui. Elas vão ser ordenadoras de despesas? Normalmente, deputada, as diretoras da escola são as representantes dessas associações, então elas são ordenadoras de despesas, sim. Se elas são ordenadoras de despesas, cabe ao deputado Alô Lopes, se isso vingar, espero que não vinca, porque nós podemos apresentar um pé ali aqui na casa, de convocar todas as diretores de escola para dizer para lá, a senhora vai ser responsável no futuro. Cada real que a senhora está gastando do dinheiro público para esse tipo de projeto, que não beneficia, não beneficia em nada, até a população carcerária não beneficia, porque o preso que está lá tem que ter uma profissão, qualificação profissional. Tem curso de informática, pode fazer curso de cabeleireiro, pode fazer curso de eletricista, de refrigeração, vamos lá, curso de sapateiro, costureiro, tem vários cursos de qualificação profissional que podem ser realizados no sistema prisional, e isso realmente é importante, para você depois conseguir colocar essa pessoa dentro da sociedade como um todo. Agora, é qualificação profissional, isso que está se pretendendo, por isso que eu vim aqui, fiz questão de vir aqui. Sou radicalmente contra, pode apresentar um projeto de lei, votarei com vossa excelência, que eu acho um absurdo, e acho que a secretária está totalmente equivocada. E a diretora de escola, ela não sabe que são ordenadoras de despesas, não. Se ela soubesse, quando sentar aqui, eu perguntar, quanto é que a senhora gastou? Cada real que a senhora recebeu. Quanto foi cada produto que a senhora adquiriu? Fez pesquisa de mercado? Como é que foi feito isso? Com cada uma daquelas, vão ficar desesperadas, porque vai manchar, vai manchar a ficha dela como funcionária pública, você sabia disso? Imagina se chegar aqui para apresentar uma nota de um produto que ela comprou para esse tipo de projeto, para dentro de uma unidade dessa, e não for compatível com a realidade. Como é que faz? Ela, pelo que entendi, se você repassa o recurso para a diretora de escola, elas são ordenadoras de despesas. A secretária, simplesmente, ela só autorizou o projeto, porque quem administra o recurso para a execução do projeto são os diretores de escola. Então, elas são ordenadoras de despesas. A responsabilidade é delas, delas enquanto diretor das unidades. Será que elas sabem disso? E aí, deputada Luciense, me permite uma parte. Subsecretário Winston, quantas unidades receberam essa verba de 21 mil e alguma coisa? Do sistema, 19 unidades. Não, não, de toda a rede. Ah, de toda a rede? Foram todas. Praticamente todas já receberam. Aproximadamente 1.270. É, é. Porque a gente precisa fazer esse cálculo, 1.270 vezes 21 mil. Deve dar aí, deixa eu ver aqui, mais ou menos, quanto é que dá. 1.270 por baixo, vezes 21 e quanto? Vou botar 21 redondo, só para fazer uma conta boba aqui. Foi 26, 261, na verdade. Ah, 26? 26, 261 e 9, isso. Então, espera aí. Do projeto todo, da adequação e da compra de equipamento. Então, dá aproximadamente aí 33 milhões de reais. A pergunta é, esse projeto foi uma imposição de cima para baixo? Escola, estou implementando um projeto aí na sua unidade? Ou, a secretaria disse, fizemos esse projeto e as unidades que acharam interessante solicitem esse recurso? Como é que foi isso? É. Sabe por quê? Porque o que a deputada Lucinha trouxe aqui é importante. Porque se a diretora, ela solicitou à secretaria, deputada Lucinha, se ela disse, olha, achei esse projeto interessante, quero botar aqui e me responsabilizo pela contratação. É uma coisa. Agora, se a secretaria disse, fizemos um projeto, vai chegar aí na sua conta um recurso e você vai comprar. Aí, é uma outra conversa. porque ela vai ser responsabilizada por algo que ela não solicitou. O recurso é disponibilizado e pode não ser utilizado, sem nenhum problema. O recurso foi disponibilizado para todas as escolas. O recurso entra na conta mesmo que a diretora não peça. Se ela não quiser, ela devolve, é isso? É, porque são recursos dos projetos, eles vão passando para todas as escolas. Então, elas entram como unidade escolar. Então, ela foi para todas as unidades escolas. Mas todas elas recebem esse recurso, correto? Esse recurso, todas elas receberam. para a Secretaria de Educação, é repassado para todas as unidades de educação, todas as escolas recebem. Isso. Se a diretora da escola, um minutinho só, só para concluir. Se a diretora da escola recebe esse recurso e ela não utiliza nesse projeto, esse recurso volta para a secretaria? Volta. Volta. Então, é bom que o deputado Alain Lopes puder ajudar nessa... Faça um ofício à secretaria pedindo um cronograma físico. Pedir a prestação de contas de todas as unidades. Isso, financeira. De todas as unidades que solicitaram o projeto, quanto já gastaram e quantas celas funcionam realmente? Subsecretário, mais uma pergunta importante. Todas as unidades receberam o mesmo valor? Aproximadamente, o mesmo valor, em média o mesmo valor. Todas receberam o mesmo valor? Tem umas que receberam um pouco menos, mas a maioria, a grande maioria... Por qual motivo umas recebem mais e outras menos? Pela estrutura. Foi pela estrutura mesmo. Pela quantidade de alunos e esse tipo de critério. Senhor presidente, só para deixar claro que essa audiência hoje apurou no que diz respeito ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro que a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro recebeu mais de meio milhão de reais num programa para dar videogame para os presos. presidente, já recebeu em 19 escolas dentro do sistema prisional uma média de 26 mil reais, o que dá mais de meio milhão de reais fruto dos nossos impostos, meio milhão de reais fruto dos nossos impostos para pagamento de diversão para presos. A Secretaria de Administração Penitenciária precisa explicar para a sociedade fluminense, senhora Maria Rosa precisa explicar o que ela fez com meio milhão de reais que chegaram para ela fruto dos nossos impostos. A Secretaria precisa explicar o que 128 milhões de reais apurados pela própria Secretaria que é o que rende as cantinas que não estão cobertas por nenhum amparo jurídico, nenhum contrato e deixam de pagar impostos, não respeitam a transparência na coisa pública o que foi feito com esse dinheiro. A Secretaria precisa explicar o que é que dezenas de milhões de reais que deveriam ser investidos em capacitação do servidor público e não foram aportados nenhum centavo. Ou seja, a Secretaria Maria Rosa deve explicações para o povo do Rio de Janeiro o que é que ela anda fazendo com o dinheiro público. Subsecretário, para finalizar, qual o prazo que essas escolas têm quando não querem permanecer com recurso em conta para devolver? Normalmente, elas devolvem na prestação de contas, mas elas podem devolver antes. Elas podem pedir a utilização para um outro fim ou podem devolver antes, mas normalmente eles esperam na prestação de contas. Agora entendi o pulo do gato. Se ela não usar os recursos na parte da diversão, ela pode utilizar em outras necessidades. Ela se diverte de outra maneira. É isso, eu quero saber como. Após solicitação, porque o recurso vai para... Ela precisa da autorização da Seduc para poder... Ela solicitaria para a Seduc a mudança do destino daquele recurso. A Seduc que... Autorizaria. E quanto tempo ela tem para a prestação de contas? Até junho desse ano. Até junho desse ano. Isso. Está certo. Deputada, só em relação a... A gente também se preocupa muito com a questão dessas diretoras de escola, que são representantes das unidades, e a gente está... Agora vai haver um processo consultivo para a troca de diretores dessas escolas e automaticamente das unidades de... As associações de apoio à escola. E a gente está preparando também uma qualificação para esses novos diretores, novos representantes para a utilização desses recursos. Da prestação de contas, como utilizar os direitos, os deveres e responsabilidades deles com esses recursos, porque a gente também entende que a atividade principal da diretora é a direção da escola e muitas delas não teriam como... Essa responsabilidade da ordenação de despesas. Então, após o processo consultivo, após a troca desses diretores, a gente vai fazer uma capacitação para eles para tratar disso também. É só alguma coisa que eu não consigo... Por que antes não fiz a capacitação? Esperasse primeiro o processo da eleição de diretor de escola, fizesse o processo depois de capacitação desses novos diretores para, então, depois introduzir esse projeto. Mudam tudo, a ordem, a ordem é mudada a todo momento. Não consigo entender, Povell. Você sabe que vai ter eleição de diretor de escola. Então, espera primeiro ter eleição da diretor de escola. Essas novas que vão entrar precisam de curso de qualificação para saber como utilizar o recurso público, como fazer prestação de conta, o que é assinar uma nota fiscal, que ela é responsável por isso, para depois, então, introduzir o projeto. Se fizer justamente o inverso. Isso é que não poderia acontecer. E, só para concluir, secretário, tem muitas escolas na minha região que padecem muito com problemas de infraestrutura nas escolas, e não vejo por parte da secretária essa preocupação. vai lá fazer uma visita nas escolas do Estado, na minha região da Zona Oeste, que são poucas, não são muitas, são poucas, que precisam de tantas coisas lá e não conseguem ter. E aí a Secretaria de Educação surge com essa ideia de colocar um projeto como esse dentro de escola de sistema prisional. Pô, Bel, uma murinha indígena, isso é coisa absurda. Pede dinheiro para a SEAP porque está sobrando dinheiro lá, deputado Lucinha. Está faltando dinheiro para a saúde. Mas está sobrando na SEAP. Está faltando dinheiro para a saúde para a educação. Está faltando só dinheiro para várias outras coisas no Estado. Não tem dinheiro para pagar os professores, mas tem dinheiro para comprar ver joguinho. A SEAP está sobrando dinheiro, ela não fez capacitação de servidores. Quero agradecer... desculpa, desculpa. Obrigada, viu, deputado, por ter deixado... Nada, imagina. Quero agradecer a presença de todos no dia de hoje. Geralmente, a gente termina dizendo que não havendo nada mais a tratar, mas ainda temos muitas coisas a tratar. Muito bom. Declaro encerrada essa reunião. Até a próxima. Havendo tudo a tratar, a partir de acabou de... Legenda Adriana Zanotto